Começou. Acho que já começou. Deixa eu ver aqui. Começou aqui, já tá aparecendo. Acabei de colocar um shorts. Acabei de colocar um vídeo shorts. Tocando um rock and roll aqui na bateria. Depois vocês dão uma chegada lá pra vocês dão uma olhada. Aí você vê como eu sou um cara eclético. Acabei de tocar lá. Agora eu vou tocar uma aqui, ó. Um, dois. Um, dois, três e... Não posso negar que você é meu conto de fadas. É meu mundo, é meu tudo, é meu chão, é meu céu, minha estrada. Adoro ouvir quando dizem pra mim e me deseja. E me olha nos olhos, me abraça e me agarra e me beija. A gente sempre se entendeu de tudo que é seu, é meu. É real, é gost... É real. É real, é gostoso demais o que existe entre nós. Escute o que meu peito diz. Você é quem me faz feliz. É o sol que me aquece. É o amor que eu tanto sonhava. Não tenho mais palavras pra dizer Todo mundo! E não vejo você nesse mundo Por nada, nada Não tenho mais palavras pra dizer Contar um segredo pra vocês. Não sei se eu já contei isso, eu sei que eu contei lá no meu canal maior. Eu tinha um grupo de samba e tal. Aprendi uma parada que é a seguinte. Você chega nas rodas de samba Às vezes você não toca nada. Outro você toca muito pouco. Tá ligado? Aí você faz aqui, ó. Só que, mano, essa música... Essa música, acho que, sei lá Levou o Negritude Junior pro Japão, mano. E ela se resume a um Sol Si com sétima Que é a mesma coisa que você fazer um Ré no cavaquinho Que tem a... Cavaquinho tem essa malandragem. Você vai fazer um Si menor com sétima Ele é um Ré. Tá ligado? Aí você faz um Lá menor Aí você chama um Ré com sétima de volta. E aquela subidinha aqui é tão bonita, ó É só um Ré menor Um Sol com sétima E um Dó com sétima aumentada Que, na verdade, é um Mi menor. Tá ligado? Mas aqui no cavaquinho funciona como Dó com sétima aumentada. Tanto que faz assim, ó É tão bonito isso, né, mano? Olha como é bonito, ó Mano, só com isso Só com isso Você vira uma noite tocando Ganha seu dinheiro Vê uns bumbumzinhos rebolando Tá ligado? E você volta feliz pra casa Só com isso Só com esse aqui, ó Solzinho Aí você vem, ó Si menor com sétima Aí Lá menor Ré com sétima Só isso Acredita? Mano, o bagulho é lindo É lindo isso aqui, mano E aí, tipo assim Eu juro que eu tento gostar Eu falo, mano O bagulho é sinistro Isso aqui é sinistro O bagulho é sinistro Isso aqui é sinistro Eu sinto vontade, mano Ó A mesma coisa Se você descer um tom Aumentar Desculpa Se você subir um tom Você vai pra lá Com sétima aumentada Mesma sequência Não muda nada É a mesma coisa Aqui, ó Lá Você só aumentou, ó Pai, eu sou seu pai, né E você vira Não, tonto Não O nome aqui no VS Tá como o seu pai, né Não, só tem uma tweet Que é a tweet do canal do Negão Então, ó Entendeu? E aí você vira uma noite inteira disso E se você for malandro mesmo O que você faz, ó Não tem aquela parte? Porque eu não Minha voz não chega na Ó o Netinho, caralho Minha voz não chega na Do Netinho Aí eu tô lá, ó Não tenho mais palavras pra dizer Vai E não vejo Agora eu quero ouvir todo mundo Agora só as bonitas Mas tem uma dólar nas a dizer E não deixo você nesse mundo Todo mundo jura? Nada Aí todo mundo Caralho Olha esse cara Olha esse cantor E na verdade você sabia que sua voz não ia chegar E você só Vai Quero ver vocês Todo mundo Só as da frente Agora só as gatinhas Às vezes só tem umas minas feias Mas você manda Agora só as bonitas Agora só os homens E os homens cantam Pensa que os homens não cantam? Os homens cantam, véi Eu cantava Essa daí eu sei Que é não Essa daí Se você for num pagode Agora é o seguinte Isso aqui é quando você vai num pagode Tá ligado? Num pagode A pampa O pessoal já tomou umas cachaçinhas Aceita qualquer coisa Se você vai num pagode Onde o pessoal Pera aí, pera aí, negão A gente entende de pagode Não é assim Não é chegar aqui Dar essa sua enrolada em sol maior Tá ligado? Não Aí os caras não aceitam tão fácil Aí o que conquista os caras nessa aí? Tá ligado? Fá Ré com sétima Sol menor Dó com sétima Pra chamar o Fá de volta Na hora de subir O que que é? Fá com sétima Si Si menor Chamou o Fá Se o samba começar A única coisa que eu prestei a atenção em tudo isso É como que esses dedos gordos do senhor Tocam esse cavaquinho Aí é que tá, nego Aí, 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 aí É o jogo de cintura É muito grande esse dedo do senhor Um dedo só dá o tamanho do cavaquinho Não, o tamanho desse dedo, mano Como que isso daí toca tudo isso de nota? Eu tô aqui tentando descobrir como Olha o tamanho da grosso Falando no dedo do pai, mano O dedo do pai O dedo do senhor é mais grosso Que o pinto do Jamal, mano E é isso, nego E aí, porque os caras, mano Aí, ele sabe que é a verdade Ele sabe que é a verdade Eu tô se mijando de rir ali E eu tô tipo, caralho Como é que se dele encaixa nessa Mas essa é a cena, caralho Esse bagulho tem tamanho, mano Isso aqui é habilidade, o filho Se você não nasceu com isso Eu não posso fazer nada Tá deixando a minha grande? Não, cara Isso aqui, isso aqui Isso aqui sabe trabalhar, velho Isso aqui sabe trabalhar, mano Tá ligado? Porque aí você chega no pagode No pagode, porque os caras Sabe o que tá fazendo Os caras ficam assim pra você, ó Quando você chega no pagode De tiozão mesmo O tiozão fica assim pra você, ó Tipo assim, mostra serviço, negão Tá ligado? E aí você tem que conquistar o cara Com o bagulho antigo, tá ligado? Aí você chama o cara aqui no sol Aí você vai, não Já conquistei o cara no pagodão Agora eu vou conquistar o cara aqui no sol, ó Aí o tiozinho já derrete Que aí ele começa Dentro do meu ser Há de uma paixão Fogo de saudade Teve uma vez que eu fui no pagode Com o Matheus Do pessoal da ex dele Aí, tipo, o pessoal é da hora, né? O pagode reunido tocando esse tipo de música aí Que tava tocando Aí o Matheus falou Mano, quer ver os caras ficarem bravos? Chega atrás do meu... Chama um sorriso maroto Não, fala pra ele Chama um ferrugem, mano Não, não, é, não Você é louco Diozinho Uma vez um moleque chegou aí pra mim Ô, negão, você curte o Diozinho? Eu falei, nem sei quem é, velho Nem sei quem é, mano Mano, ele chega atrás daquele negão ali, ó Fala pra ele O que era vocês vão tocar um Diozinho? Um Diozinho Aí eu pensei que os caras iam levar na mão do ele Que Diozinho, irmão? Ele, mano Aí o moleque tá mandando nós tocar Diozinho Eu falei, era brincadeira? Lógico, carai Cada pagode é um pagode Tem um pagode que o cara vai tocar um Diozinho E você vai falar Não, mas, pô, música da hora Quem é esse maluco aí? E você não conhece E tem pagode, mano Que é pagode pra pagode Pagode de tiozão O cara fica assim pra você, ó Tipo assim, mano Parece que ele vai te enquadrar, velho Se você errar nota Você errar nota, você toma um tapa O cara fica assim pra você, ó Era muito raiz Tipo assim, vamos ver se é foda mesmo, negão Tal, você conquistou as menininhas As prechequinhas Agora e a nós aqui, ó Nós que sabem o que você tá fazendo Tá ligado? Aí você tem que mostrar serviço Mano Tá ligado? Não, mano É assim, mano Pagode de tiozão mesmo Um pagode que toca... Eu não consigo colar nesse tipo de pagode, mano Ah, assim que é bom, cara É o que eu acho que não é muito minha época Na hora, mano Eu acho o maior chato, mano Não, mas esses que é bom, mano Esses tem os cara, tipo Os cara maia o instrumento, mano Não, tipo assim Maia o instrumento, é louco o bagulho Eu colar no... Eu prefiro colar no... O que é mais minha época Que é o Tiaguinho Eu gosto de colar no Tiaguinho Porra de Tiaguinho, cara Eu gosto de colar no Péricles Péricles exalta samba Não, Péricles agora Melhor eu ir Não me traga esse Péricles gordão, né Vai ser melhor só Eu quero o Péricles cabeleireiro Se tiver que ser assim Então pensando bem Nunca existe um nó Você é louco Esse Péricles... Essa eu choro Não, você é louco, mano Essa eu choro Os caras, você vai num pagodão Pagodão noventão mesmo? Pagodão noventão, sabe o que os caras querem? Os caras querem aquele Péricles Que cortava cabelo lá na galeria Péricles magro Os caras querem o Péricles magro Gachado pra cara Você é louco, mano Você é louco Esse que é da hora, filho Tá ligado? Deixa eu dar um salve pro pessoal aqui Assistiu o Homem-Aranha, mano Assistiu? Hoje nós vamos falar de Homem-Aranha Agora nós vamos falar real aqui nessa porra Vamos falar real Mas antes deixa eu dar um salve pra geral aqui Dá um salve aqui pro Félix Souza Pro Miguel Rodrigues Tá chegando por aqui também Pro Iago Santana Pro Vinícius Reis Pro João Pedro Quem mais? Quem mais aqui, ó O João Pedro tá aqui Tomando Vinho também tá aqui O Guilherme Gênio Um salve pro Gessé Ribeiro aqui Aí, pessoal Pedi pra vocês já deixar aquele salve aí Já deixar o like, tá ligado? Fazer aquele comentário lá Sempre importante também Pô, ano que vem vai tá foda, hein, mano Vai ter um monte de coisa aqui no Brasil Ano que vem vai Ano que vem vai Ano de eleição vai ser uma... Não, tem Copa do Mundo ainda De novo? Já é Copa já? 2022 A do Catar? É Por isso que eu tô falando Vai ter eleição Sério? Copa do Mundo A do Catar os caras escolheram esses dias Onde ia ser no Catar? Não, ela já faz tempo Não foi essa que deu uma ziquezira lá Que disse que pagaram não sei quem Pra escolher ela e tal Deu mó B.O. Essa não sei Acho que eu dei até essa notícia aí, mano Tá ligado? Ó aqui, ó Camisa de time aqui chegando também Foi 2018 a última, só Não lembro 2018 Varecinha Kelly chegando aqui Ó, o Lucas Soares O Nando Lima O Pedro Henrique Guilherme GN Mauricião tá chegando aqui Tá chegando com nós também aqui, ó Anderson Senna Já compartilhou lá no Twitter? Já Não, salve lá no pessoal do Twitter Pessoal lá no Instagram também Tá ligado? É isso aí, pessoal Vem chegando aí, ó Já deixando o like Homem-Aranha Senta aqui, Jamal Arruma uma cadeira aí Senta aqui Vamos trocar ideia sobre Homem-Aranha Vamos falar de Homem-Aranha Vamos falar sério aqui Homem-Aranha Não, pega uma cadeira Você não vai ficar aqui em pé não Tontão É, mano Vai lá fora lá Pega uma cadeira Ó, cuidado com a minha caixa aí Que essa caixa eu paguei caro, caralho É, pega a cadeira Vai pelo lado do Kaique lá, espertão Fazendo aí, garoto A gente tá colocando o link do... O link é foda, né? Tá colocando o arroba do Instagram Vocês colam lá no Instagram pra seguir nós também É isso aí Cara, ele não vai entrar aqui não Putz, mano Como é que nós vamos fazer aí, ó Chega mais pro lado aí você então Aí, ó Calma aí, calma aí, calma aí Aqui, ó Aqui, 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 aqui Dá pra jogar o Jamal No esquema aqui, ó Pronto, senta aí, Jamal Senta aí, senta aí Vamos trocar Vamos falar sério agora aqui Você assistiu aonde? Em primeiro lugar Você assistiu Homem-Aranha aonde? Ah, não Cinema? Não, não Gatonete? Gatonete Você teve coragem de pagar um cinema? Larga a mão de ser miserável É, mano Na semana Final de semana De Natal Vou ir porra de cinema? Tá merda, mano Tá moral Ó, quinta, sexta Sábado e domingo De Natal É dia de você ficar muito louco E você assistiu quando essa merda? Assisti na quinta Quando eu chego em casa Ah, para, para Dava pra você ter ido na quinta No cinema Não dava porque eu ia cortar o cabelo Merece um cinema Eu ia cortar o cabelo Três horas da manhã Você ia fazer o nevão? Que horas? Que cabeleireiro é esse Que trabalha três horas da manhã, velho? Os cabeleireiros da periferia viram O senhor não sabia? Sério? Sério, pá Os cabeleireiros, todos Todos os que cortam Eles viram Eles viram à noite? Porque eles tem, tipo assim, ó Não, mas vira à noite Porque é, tipo, dia especial Não, não Não, é a época do Natal, caralho Ah, tá, caralho O Diego O quê? Nevou Sei lá, nem Mano, é você que deveria saber, mano É jovem Você que deveria saber Nem sei o que é isso, mano Acho que ia pintar o cabelo de branco? É Por que você não falou luzes? Nevou? É Nevou, certo Nevou, sério Não, nem o pessoal chama assim? Nevou Ah, o pessoal da sua idade Que chama Nevou O pessoal da sua idade É, o meu é luzes Nevou Não, aí Você marca, tipo assim Ele abriu a agenda em novembro Pai, juro pro senhor Em novembro Deu dez minutos Ele já tinha fechado vinte e três Vinte e quatro, vinte e cinco Sério? Não, vinte e cinco não, né Porque ele cortou do dia Mas os caras ainda estão enrolando Pra cortar o cabelo Na moral Os cabeleiros da tira enrolam Não, é, pai O Diego Eles enrolam É, tipo assim O seu é marcado De hora em hora De uma hora cada corte Uma hora cada corte Puta que pariu Não, mas você não termina em uma hora Tipo, ele faz em quarenta, meia hora Só que você ainda pode descansar vinte minutos Ainda é muito Ah, e aí? Aí o meu tava marcado pras três Até pensei no cinema Porque eu arrumei o filme, mano Mas você arrumou Numa qualidade show? Arrumei numa qualidade da hora Não era aquela qualidade Tipo, pô Capô de sair na Netflix Sei Tá ligado? É uma qualidade a pampa Mas aí Câmera não tremia Não, é, assim é bom Voz ninguém enchendo o saco Entendeu? O pessoal gritou? Não, só quando Tipo, dava pra ver Aquela voz Só quando Quando aparecer o outro lá Do Homem-Aranha 1 Platinado O Joe tá falando aqui, ó Platinado Loro pivete Firmeza Vai ter spoiler Ó, é o seguinte, ó Nós vamos falar de Homem-Aranha De volta sem volta Sei lá Homem-Aranha não volta mais pra casa É Homem-Aranha não volta pra casa E vai ter muito spoiler Hoje é com spoiler Muito, muito Só pra resumir Não fui assistir no cinema Porque eu tava afim de... Ô, o bagulho é das 50 contas Só pra ele lá sozinho Desfrutar de um bagulho Cara, aí não é das 50 contas, cara Lógico que ia Pipoca 30 Ah, não, é Tá certo Mas 50 contas 50 contas Sem boi Aí já falei, mano Assisti em casa mesmo, né Porque eu falei Daqui a pouco eu corto o café Assisti na tela ou no celular? Eu gosto de assistir as coisas no celular Eu não gosto de assistir na televisão Tudo eu assisto no celular Que bosta, velho Nossa, já perdeu Tudo Já perdeu o meio filme Já perdeu o meio filme Nada eu assisto Se eu puder ter oportunidade A Bianca até fica falando Mano, por que você assiste no celular? Você perdeu o meio filme Sendo que tá na Netflix É só você colocar na TV Eu falei, mano, eu não gosto Eu gosto de assistir no celular Não, aí você perdeu Eu posso ter o direito de assistir no meu celular? Perdeu, perdeu o meio filme Posso ter o direito de assistir no meu celular? Deve ter pulado umas partes ainda É, ele deve ter dormido Deve ter pulado Deve ter dormido ainda Mano, aqui no celular Eu gosto de deitar na minha cama Você inclina o celular aqui Na teta E fica assim Certo Aí, ó Copo de refri aqui E comendo um bagulho aqui Aqui eu não perco nada Na TV, às vezes eu perco Porque eu tô abaixando Aqui eu não perco nada Aqui, ó Tá merda, viu, mano Ganhei todo o filme O que você achou? Do filme? Achei foda Melhor do que Ultimato? Mano Você não assistiu no cinema, mano Na moral Na moral Você não assistiu no cinema Mas é uma bosta, cara É uma bosta Eu já assisti o último Vingadores no cinema E no celular Ultimato O que você achou? Melhor do que Ultimato? Que a briga é essa Foi melhor do que Ultimato ou não foi? Pra mim? Na minha humilde opinião Não Não? Não Você é louco, mano Mas se eles faz o... Você é louco Se eles faz o que dá pra... Que dá pra bolar Que parece que agora tem um... Pode aparecer o Venom É Não, não vai, não vai É, vai, mas é... Vai sim, vai Ah, mas você não vai ser o Venom legal É Vai ser um Venom bosta Acho que vai ser o Flash Ah, vai ser um... Vai ser o Flash Que Flash? Ah, o Flash... O Flash, ah, é, é Sei, sei, sei Sei Ah, pra mim vai ser um Venom merda Meu pai chama o Flash Moirinho lá do... De Arturito É, o Arturito Vai ser o Arturito Tá ligado? Vai ser um Venom merda Mas eu não... Nem considero O Venom da hora que deveria aparecer Não apareceu Mas será que ele não pode aparecer? Não pode Porque já deixou um teco dele, mano Já saiu da realidade Aí ia ter que ter uma nova realidade Faltou o Venom Faltou o Venom Mas o Homem-Aranha Tinha que ter o Venom pra ajudar o Homem-Aranha Isso é que seria louco, mano No Homem-Aranha 2 Ou 3 Que é do Tobi É Tem um Venom Tem um Venom Mas é... Legal, tem o Venom mal Tem um Venom mal Mas o Venom mal É a mesma fita do Venom que tá no Venom 2? Não É com o mesmo cara Ah não, pai Não, é o mesmo cara É o mesmo cara Esse daí talvez seja diferente Porque esse daí é o filho do Venom Não, caralho Calma aí Ah tá, seria o carnificina Seria o carnificina Seria o carnificina Outro Porque se um filhinho ontem perdeu uma parte dele, ele seria um filho Exato O primeiro é o carnificina Tá ligado? Seu merda Seu merda Tá ligado? Assistir essa porra duas vezes Quer debater comigo? Caralho Calma Tá ligado? Deixa eu ver se eu entendi O Venom do carnificina Certo E o Venom que tá lutando com o... Não, o Venom do carnificina O carnificina é o filho do Venom É É o filho do Venom Dá pra mudar o simbionte Mas o meu pai não entendeu isso ainda Calma, aí eu não entendi Eu travei Pô, tá foda Calma Nesse novo Venom Nesse novo Venom Ele é mal Ele é mal, mas nem tanto Tem o Venom 2 É, no Venom 2 é o carnificina Do caralho Assiste esse que é bom também Ah, já saiu aqui no bagulho Muito bom, muito bom Não, tô pra assistir ele Vou assistir ele agora Quando eu terminar a live Agora só me explica uma parada Certo Esse Venom do carnificina O que luta O do bem É filho do do mal? Isso Não O do mal é o filho Não, na verdade ele não é do bem Ele é tipo É, é um Venom É, tipo Ele não tá totalmente do bem Mas é Mas tá Mas o que acontece é que Um pedaço dele se desprende E aí forma o carnificina Ah, tá Então um pedaço dele fez aquele cara ficar Isso Mas o filho do simbionte Ele fica mais forte do que o próprio simbionte Isso Ele fica mais forte Bem mais forte Então provavelmente o inimigo do Homem-Aranha vai ser o... Vai ser um carnificina Ah Vai ser um carnificina Vai ser um ruizão Que já não vai encontrar o mesmo cara Porque o cara tá no outro... É, talvez encontre mais... Tipo assim, em momentos diferentes, né? Porque esse Homem-Aranha mesmo não trabalha no jornal Tanto que ele... Esse Homem-Aranha não trabalha... É Normalmente o Homem-Aranha trampa no jornal, né? O Peter Parker trampa no jornal Esse não trampa Tanto que o Venom sabia do Homem-Aranha Ele viajou pra lá por causa da comeia Uhum Pô, sabe o que que eu fiquei puto? Agora eu vou adiantar lá na frente, filho Vai Pode ir A parte que ele tava batendo no mano Por causa que o mano... Ele quem? Devia ter matado Devia ter matado E ele tava com a placa na mão Na hora que ele ia dar a placa na mão Ele não matou o cara Porque o cara do Homem-Aranha... O Tobey Maguire entrou na frente Aquele craqueiro do caralho Tá com a cara de craqueiro da porra Quando ele apareceu Eu falei Mano, o que que aconteceu com o Tobey Maguire, velho? A droga, a droga acabou com ele, velho Tá com a cara de craqueiro Não, ele tá com aquela cara de quem saiu da... Já trombou alguém que saiu da reabilitação? Não É aquela cara, velho Tá zoado É aquela cara de tipo assim Mano, você usou pra caralho Mas só... Você não tá mais usando Mas o que sobrou em você é a magrisa Não, o Maninho não mudou porra nenhuma O do... Ué, não mudou porra nenhuma Um espetacular Não mudou porra nenhuma Eu até fiquei espantado Eu falei, que caralho Tudo bem, não É que também ele tinha que aparecer jovem também Até aí eu entendo Ele fez Homem-Aranha a maior cota atrás Mano, e ele tá velho pra porra Não, ele... Você viu que até o pessoal zoa Ele tá acabado, velho O pessoal zoa que ele tá velho Ele tá acabado, velho Não, e quando ele fala... Quando o Homem-Aranha... É, é Quando o Homem-Aranha fala é... Não, ele... Estralar as costas foi muito eu aqui, mano Foi muito eu, mano Não, e ele estrala igual a mim Ele arruma um negócio redondo, mano Já joga as costas ali As costas... É, mano, eu sei estralar as costas, mano Ele sabe mesmo? Você, cara Aí ele fica... Jogando o cara por dentro Caralho, mano Eu achei o bico nessa hora, mano Não, e quando o outro Homem-Aranha aparece Achei o bico, achei o bico E quando o Homem-Aranha novo aparece Fala, a gente tem que aprender a trabalhar em equipe, mano Aí os caras falam Não, eu entendi, mas... Você já trabalhou em equipe? Não, eu já trabalhei em equipe, mano Fui dos Vingadores Foi? Essa parte foi foda Caraca, você foi dos Vingadores Não, aí eu pensei, mano Tem uns Vingadores em cada canto É, tipo assim, eu falei Caralho, tem outro Homem-de-Ferro vivo, mano É, tem outro Vingador em cada canto, tá ligado? Aí do lado dos caras falam Mas era uma banda de rock? Essa parte foi foda, mano Na hora eu pensei isso também Eu falei, caralho, mano Tem um Homem-de-Ferro vivo, então, mano Tico e moro o bagulho Eu já falei, cara Se abrir de novo, o Homem-de-Ferro vai sair É, o Homem-de-Ferro vivo Aí os caras Mano, caralho Mas era o que? Era uma banda de rock? Você tava numa banda? Os caras, não, mano Os Vingadores Tipo Não destruíram a sua realidade lá? Não É, que foi assim Do Venom Tentando entender os Vingadores Essa parte foi foda, mano É, tipo o Venom Tentando entender os Vingadores Tá ligado? Foi No spoiler, não Como é que fala? Na cena pós-crédito Não O Venom fica tentando entender os Vingadores Não Mas parece que o Venom Do Homem-Aranha Do Tobey Maguire É o mesmo Venom desse daqui? Não, não, não É o simbionte É coisa assim? Não, o simbionte é o mesmo Mas tipo A realidade é diferente Não, a realidade é diferente Mas o simbionte Tipo de grudar na pessoa E querer matar Mesma coisa Mesma fita? Mesma fita Só que isso é mais de boa Por isso que o Peter Eu vi um bagulho do Peter Do Nerd explicando isso daí Porque parece que O simbionte É a mentalidade dele De lembrar as coisas É toda a mesma Por isso que o Venom O Venom lembrou Falou Conhece esse cara Só que as vezes É da realidade diferente Tipo assim Todo simbionte Sabe quem é o Homem-Aranha Independente da realidade Eles não sabem Quem é o Peter Parton Mas eles sabem Quem é o Homem-Aranha Quem é o Homem-Aranha O negócio é meio diferente Eu vi o Peter Explicando isso daí O negócio que eu vi Ele falou Até o Venom Fala no filme Que ele conhece Por causa da coméia Porque o Venom É muito antigo E ele já sabia Das outras realidades Então ele é meio Fungênico Então ele já sabia Do Homem-Aranha De um monte mais de gente Pra mim ele já sabia No filme da coméia Essa hora da placa aí Eu também fiquei Pô mano Na moral Podia ter matado o cara ali Podia ter matado o cara Eu ainda falei assim Tinha que ser esse arrombado Não Engraçado é que assim Nós estava no cinema Aí tinham as minas Sentadas atrás assim Aí quando o Tobi apareceu Aí eu falei Tinha que ser esse arrombado Pra acabar com a festa Tá ligado? Aí as minas Ficou tipo assim Nossa Ele não gosta do Tobi Não porque a mina Faz ideia dessas minas Acho que tinha umas quatro minas Atrás da gente Aí não tem aquela hora Que o cara pega o É não Ele nem viu Nem viu Tinha a voz de mulher Ele Não direto Direto a gente joga um Valorant Tem uns traveco Aí ele fica Tem uns travesti Ele fica Nossa Essa daí é mó gatinha Eu falo Então você tá ligado Que é humano E esse aqui Nem sequer se esforçou Esse aqui só mudou a voz Ele cagou pro resto Ele tá de barba Ele ainda tá Barrigudo Ele nem se esforçou Ele só mudou a voz A única coisa que ele trabalhou Foi a voz Aposto que ele nem olhou pra trás Aí eu falei Pelo menos o cara se esforça Mas não Mano, eu fui assistir Matrix com a minha mãe Mano, teve uma hora Tipo assim Tava rolando um bagulho maior importante Calma Tava rolando um bagulho maior importante Sem spoiler no Matrix Aí eu olhei pra trás E tava com o cara e a mulher se beijando Pra você ver como esse filme tava interessante Pra você ver como o Matrix tá interessante Então eles se beijam Eu beijam Que beijam Você se beijando Porra é essa, caralho Teve uma mina O Jamal falou isso daí Eu tava conversando com uma mina Na quinta-feira E eu falei Caramba, eu tô louco pra ir assistir Homem-Aranha Vamos aí Ela, puta, não dá Eu vou ir pra praia Aí eu falei Ah, que pena Ela, nossa, mas Homem-Aranha? Você curte esse tipo de filme? Ela, ou você só queria me levar pra me pegar? Aí eu A vontade era de falar Eu falei Sem maldade Sem maldade Não vai rolar um pega Por causa de Não vou dar 50 contas Só pra dar uns pega, filha A vontade de falar Foi Como é que eu falei Eu falei É o Homem-Aranha, mano 50 contas Eu tô indo ver o Homem-Aranha, caralho Não você Nós estamos indo ver o Homem-Aranha Você quer falar Você é um desespeito É o Homem-Aranha Não, Yasmina Tem a hora que o cara pega A Mary Jane lá Que aí ele No filme dele Parece que ele não consegue Eu não sei Eu não assisti o filme desse merda Eu achei o filme desse maluco muito merda Você é louco, espetacular Eu não aguentei assistir o filme inteiro Espetacular é foda, mano Assisti dois Ele é foda Eu não aguentei assistir inteiro Ele é foda Ainda do Electro é muito louco Assisti do Lagarto Então foi o do Electro O do Electro eu assisti um pouco E falei Nossa, que merda Eu lembrava mais do dele Do que do Tobi, mano Ah, do Tobi Do Tobi Do Tobi marcou geração, velho O Tobi é foda O Tobi marcou geração, velho Pra mim ele é melhor que o três Pai, na moral Pra mim ele é melhor que esse último, Tobi Pra mim o O Tobi na época foi, mano O pica dos homens, né Quando ele luta com o Venom Naquele E3 do Venom Nossa, é muito louco, mano É muito louco A do Tobi é legal Não, aí ele salvou as mina Fala aí Não, ele salva a mina Não salva a mina É porque no dele ele morre Aí ele começa Isso Não, tipo assim, mano Tava claro Tava claro Porque ele tava emocionado ali e tal Meio gay pra caralho É a emoção dele Mas tá valendo, tá ligado Aí as mina atrás de mim assim Ai, ele teve um gatilho Eu falei, mas é um merda esse daí Eu falei, desse jeito, mano E eu nem ia chamar ele de merda Eu só falei por causa das mina, tá ligado Porque as mina me deixou puto Tava vocês dois ou tava todo mundo? Tava todo mundo Tava a Cleide Tava a Cleide, a Alana do lado, tá ligado Aí eu falei, mas é um merda esse cara É o pior Homem-Aranha esse merda aí Pior Homem-Aranha Mas não gosta de nenhum Homem-Aranha Ele se gostou Eu xinguei os três, mano Xinguei o outro por não dar a placada logo na cabeça do outro Xinguei o Tobe por ter impedido Xinguei o fato de não ter o Porco-Aranha Mano, não tinha o Porco-Aranha, velho Não tinha o Miles Morales Não faz sentido não ter o Miles Morales, velho Tá ligado? Mano, era só mais um cara, velho Só um trecho em que ele apareceu É que nem... Ô, ele devia aparecer, sabe como? O Miles Morales tinha que aparecer da mesma forma que o Homem-Aranha apareceu no Guerra Infinita Não, Guerra Infinita não É o... É o Guerra Infinita Não, é o... É o Guerra Infinita que é a primeira aparição desse Homem-Aranha? É, né? É o da guerra entre o Homem de Ferro e o... É o Guerra Infinita que eles estão saindo na mão no aeroporto É, sei, sei, sei Que aí o Homem-Aranha aparece assim do nada Ele tinha que aparecer lá na Estátua da Liberdade, né? É, ele tinha que aparecer assim do nada Nessa de abrir os bagulhos, pá, ele aparecia e todo mundo Pô, mas... Mano, sabe como fazia maior sentido o Miles Morales aparecer? Como? Principalmente porque o Electro tem uma hora que ele fala assim Mano, você é do Bronx, velho Eu sempre achei que você fosse negro Do Brooklyn ou do Bronx, sei lá Eu sempre achei que você... Do Queens Eu acho que é do Queens Ele fala, você é do Queens Eu sempre achei que você fosse negro E tipo assim, mano Ali seria tão bonito ali Você ter colocado o Miles Morales ali Tá ligado? Pra aparecer igual, apareceu do nada É do Queens, o Miles Morales? É, ele é do Bronx, se eu não me engano Tá ligado? Mas ele não é negro, negro É tipo Jamal, tá ligado? Ele é filho do negão com a porto-riquenha, se eu não me engano Mas tipo assim, mano Seria foda pro filme Não ia... Só ia ser só mais um Seria uma parte da... Seria só mais... O Venom também Qual o sentido do Venom não fazer porra nenhuma? Tá ligado? O Venom ficou o tempo inteiro no quarto O Venom tinha que... Mano, o Venom tinha que chegar e xingar o Tobi Porque ele não deixou... Por que você não deixou ele matar o cara? Não sei o que Toma, toma uma facada, seu otário Seria foda essa cena Seria foda o Venom chegar e falar assim Olhar na cara do Tobi Maguire e falar assim Toma, seu otário Você tomou uma facada agora, seu otário Você tá querendo queimar todos os cartuchos no filme só Ah, não, mas vai ser... Ah, mas não vai ter outro, caralho Não, pode ter um fudido agora Porque parece que... Como que vai ter um fudido? Eu tava assistindo do Peter Mas não vai ser o mesmo... Mas não é o mesmo universo Não, o que eu quero dizer é o seguinte Não vai ser o mesmo universo O Peter tá falando que tem o deus dos union... Dos union... Simbion... Do que que você tá falando, caralho? Ah, ele tá falando de um cara lá Que inventou o simbion... E ele tá preso numa dimensão Que se soltar ele dessa dimensão Ele pode... Ah, então... Basicamente... Ele é o novo Thanos E que rolou isso que eu não tô sabendo, tá ligado? Calma, o Kaique tá tentando... Porra de hora que rolou isso daí Não! O Kaique tá tentando falar que teve um cara Que é super forte, ele deu os deus dos union Aí o Thor acabou com ele Deixou ele preso... Isso! Numa galáxia Aí ele tá falando que o Venom Pode ir lá Mexer com esse cara do rei dos union Pra ficar mais forte É, mano, é um bagulho louco E da onde você tirou isso? Do Peter, do Inerte A tomada é o seu cu, carai Eu já pensei Carai, teve uma cena pós-crédito Que eu não assisti Porque eu fiquei até o final Pra assistir a cena pós-crédito Pra não acreditar Teve outra cena pós-crédito Tá ligado? Ah, não Vai se foder, carai Tô pensando que você tá falando do... Mas o... Tá ligado? Mas as meninas eram aquelas fãs mesmo Do Homem-Aranha? Não, as meninas eram fãs Do bobão lá Do skatista Do skatista É a única coisa que eu sei desse Homem-Aranha É que ele anda de skate Tá ligado? Tipo, do bobão E eu sou skatista, né? Tipo, o bobão O bobão é skatista Tá ligado pra caralho, mano? Dois caras do rap, mano? Um é o Matuê O Matuê E outro é o Lennon Sétimo O Matuê anda pra caralho O Lennon Sétimo é aquele que Tá a cara do Flea e da Blazer Hoje ela quer tá do lado Acho que foi esse que tava fazendo um rolê com... Com a Letícia? Não, não, não Com o Gabriel Gabriel Fortunato Que eu tava assistindo o canal do Gabriel Fortunato E tinha um cara no meio do rolê Eu falei, mano, esse maluco é rapper Só não lembro quem é, mano Eu acho que era ele mesmo O Matuê anda pra caralho Esses dias uma página de rap Colocou assim Nossa, e o Matuê que virou o skatista Faz o que ele escreveu Você é idiota, mano? O Matuê já tem mais de uma entrevista Falando que ele já correu o campeonato, velho Ele anda pra caralho Ele não anda... Ele não, ele... Mano, ele anda e faz um rolêzão, velho Ele ainda faz um rolê do caralho Faz um rolê do caralho Então, mano, e o filme? E o filme? Quem mais? Quem mais aí que vocês acharam do filme aí, mano? Qual Mary Jane? Vai, Mary Jane Eu não lembro da Mary Jane do outro... Do skatista Eu não lembro, mano É uma loira Eu só sei que ela é loira Porque ela parece uma... Não, mas essa daí faz mais coisa, né, mano? O Gordinho abri no portal Foi engraçado Não, o Gordinho é foda Mano, o Gordinho O Gordinho é o melhor, velho O Gordinho é o melhor Só o fato dele falar que ele é o nerd da cadeira Eu chamo o moleque lá do largo de... Da papelaria Da papelaria de nerd da cadeira Parece que nós que inventamos isso, velho É, eu chamo ele de nerd da cadeira Por causa do Gordinho, velho Não, o Gordinho O Gordinho, mano Peter Parker O Gordinho é foda, mano Falando assim, Peter Eu não vou te matar Eu não vou te matar Relaxa Relaxa É, porque o outro tentou matar ele Ele chega na vida espetacular Você tem o melhor amigo no seu mundo? Tenho Ele tem Ele virou do mal e... Tentou me matar E eu tive que matar ele Ele morreu nas minhas mãos? Foi foda Ele morreu nos meus braços Foi Não, ele com aquela cara de... Mano, sabe quem ele tá parecendo? Ele tá parecendo aquele maluco Que era do polegar, mano Caralho, mano Esqueci o nome dele agora, mano Que ele também usou crack também Mas agora ele já tá de boa, mano Porra, mano Me lembra o nome dele aí, mano John, tu ligado? Você tá ligado quem é, John? Mano, como que é, velho? Nossa, pai Eu vi um cara que ele chorou, mano Ele falou assim Eu fui assistir o filme do Homem-Aranha Abri meu Instagram E o cara acabou com o meu dia Ele começou a chorar Porque ele recebeu um spoiler, pai Ah, não Aí você vai se foder, cara Ele começou a chorar Ele foi... Teve uma mulher nos Estados Unidos Que tacou spray de pimenta Nus moleque Nus moleque no cinema Entrou e começou a mandar uns spoiler A mulher sacou o spray de pimenta E atacou nos três Tá, porra Tá ligado mesmo Rafael, Rafael Ilha Obrigado aí, pessoal Ó, a Rafa que me lembrou aqui, ó A Rafa e a Beatriz O Rafael Ilha O Tobey Maguire Tá a cara do Rafael Ilha Quando comeu a pilha Não é nem agora Ah, a Tia May quando morre Aquela Tia May é gata, hein É Cleide que me perdoe Aquela Tia May é bonita demais Ela levantou Quando ela levantou Eu falei, não Quando o bagulho caiu Tudo quebrou Eu falei, puta, agora já era Já era Ah, mas também é mancada Esmagar a Tia May, né Não, ela levantou A mão sua avó Eu falei, cara Tia May tá viva Essa daí, né Deve estar com a armadura Do momento diferente Do nada ela morre Eu falo Não, mas antes Ela antes de morrer Mandou um... Porque até agora Ninguém tinha falado isso pra ele, né Ninguém tinha mandado essa pra ele, né Com grandes poderes Em grandes responsabilidades Mas eu vou te falar Aquela Tia May é gata pra caralho Mas as três Tia May falaram O Tio Ben falou Não, quem fala é o Tio Ben O Tio Ben falou Quem fala é o Tio Ben É, mas o Peter não teve esse Tio Ben, não Acho que ele não teve o... É, então Esse Peter não aparece o Tio Ben Tipo, nem fala sobre ele Não sei se... Todos os Peter aparecem, né Todos os Peter aparecem Mas ele existe? O Tio Ben existe? Existe porque tem um episódio Em que ele pega uma mala Que tem as iniciais do Tio Ben Mas, tipo assim Nem se fala dele, então O cara morreu muito novo, então É Não é que nem o outro Que morreu num trauma, tá ligado? Esse morre, esse morre Tipo assim Tanto que ele não chama ela de Tia May Ele chama de May Mas nos outros Quem fica viva é a Tia May? É Nos outros Quem fica viva é a Tia May Nossa Tia May é um imbecil Ela tá sempre... Ela é tipo a Lois Lane É a idiota que precisa ser salva toda hora Tá ligado? É a imbecil E a senhorinha hilária Que ela se mete das piores Tipo assim Essa daí Essa daí é uma Tia May novinha Mas a outra... Nossa, aquela mulher tem 60 anos, véi É, mano Te juro, mano Ela é bonita pra pô Te juro Quer ver? Eu vou até puxar aqui, mano Ela tem 60 anos, aquela mulher Ela... No primeiro Homem-Aranha não tem a Mary Jane? Tem Que é a ruiva Que é... Nos quadrinhos a Mary Jane é ruiva Aí no Homem-Aranha é a dois Que é o espetacular Homem-Aranha É a loira, mas não é a... Não é a... Não é a Mary Jane, é a Gwen Ah, o nome é Gwen? É Gwen... É Gwen... É Gwen... É Gwen Stacy Gwen Stacy Aí não, por isso que eles até ficam... E essa agora não é Mary Jane Ela é MJ, mas ela é outro nome Ela não é Mary Jane Ela é MJ, mas é tipo... Não, aí os caras ficam... Eu não lembro o nome Não é ela que é filha do Abutre? Não, não É outra É ela, mano É outra, pai É que começa no começo do filme Ela saiu do país junto com a mãe dela Por causa do Abutre Não, mano O Abutre é... Sabe por que que é ela? Sabe por que que é ela? Porque o Homem-Aranha vai dar uns beijos com ela, mano Eu tenho certeza que é... Que é o Abutre? Não é ela, não, pai Não é ela, não? Não é, não Pergunta aí pro pessoal do chat Não é, não O Abutre, caralho No primeiro Homem-Aranha Do primeiro, mano Que aparece até o Stark É, do primeiro Que ele é um cara que começa a pegar os bagulho dos alienígenas Que fica, depois o governo não deixa Aí ele pega os bagulho e começa a tomar pra ele Ele monta o Abutre Ele monta o Abutre Puta, não lembro Aí o pessoal tá falando que é outra mesmo Eu achava que era essa, mano Essa daí ela saiu Marihuana é foda Ela não é a Mary Jane, ela é a Marihuana Marihuana é o nome que os caras dá pra maconha lá fora do país, mano Marihuana Tá ligado? E o Ruana não é com R, é com J MJ Tá ligado? Marihuana foi foda Não, tem o... Tem uma menina chamada Ruama Ai, o logo tá falando A filha do Abutre é outra Essa daí é outra menina Michelle Jones Watson O Anderson Freire lembrou aqui, ó Michelle Jones Watson Tá ligado? Eu sou mais ela, mano Na moral, eu gosto dela, mano Eu gosto das caras que ela faz, velho Das caras que... É, das... Então, eu acho isso da hora, mano Ela não é... Tipo assim, a Mary Jane normalmente é uma cuzona, velho É uma cuzona que queria ser playboy, não é Nasceu pobre e quer porque quer ser rica Ela descobriu que o Peter era o... É, então, ela é irônica Eu gosto de gente assim, mas ela é sarcástica No 3, a Mary Jane continua com o Toby ou não? Ela morre, ela fica com outro cara Eu não lembro Puta, mano, eu não lembro Ela fica com outro cara, é Esse daí é o único Ela fica... Não, é, é, é Ela fica com outro cara porque o Toby toda hora é pra ir no... E depois ela vira garçonete Ela é meio bosta, ela também É uma péssima atriz também Só tem inútil perto do Homem-Aranha, já reparou? É o playboy que é o merda Tá ligado? Desculpa por ser branco Tá ligado? É o playboy que desculpa por ser rico É a Mary Jane que é uma estúpida Que acha que é uma puta atriz E na verdade é uma atriz bosta É a tia que só se mete em confusão O velho psicopata É só... Só maluco, velho Só, só... O doutor... O que... O que torna? Octopus... Octopus, acho que fala A máscara do Homem-Aranha, sai ele Quem é você? Quem é você? Ô, eu demorei pra me lembrar, mano Que os caras tudo tinham morrido nos filmes Eu não lembrava disso, velho Você não lembrava que eles tinham morrido? Eu não lembrava, mano O Electro tinha morrido O Octopus tinha morrido Então, depois eu fiquei assim Mas eu falei, mas que coincidência é essa Que tá todo mundo... E é estranho eles também estarem vivos Onde tá a ligação de todo mundo aí, tá ligado? Foi, foi... Pô, quando eu vi o Electro... Não, eu lembrava só do Besouro Verde Sei lá como é o nome do carinha O carinha verde... Do Andy Verde Do Andy Verde O último que eu assisti foi o do Electro, até Por isso que eu lembrava mais dele O do Electro, se eu não me engano É o 2 do Espetacular Homem-Aranha Só vai até ele É, porque é bem bosta Os caras nem pensam em fazer um terceiro Eu só entendi o que o Peter tava tentando fazer O quê? Pra salvar os caras Não, mas você sabia que nas maiores votações O Toby ganha? O Toby? O Toby ganha Do Toby do Homem-Aranha 1 Ah, não, para, velho Nas maiores votações ele é o que ganha Como o melhor Homem-Aranha é esse moleque Sabe por quê? Não, o Toby eu acho mais foda Esse moleque é jovem, velho Todo Homem-Aranha ele é um jovem, mano Não, o Toby era jovem na época dele, cara Ele só tinha cara de velho, mas era jovem Ah, mas o Toby já tava... Você que era o quê? O moleque de 13 anos fazendo velho? Não, mas o Toby já tava entrando na faculdade de jornalismo Nada a ver, velho Não, nada a ver não, pai Ah, não, não, não Faz sentido Faz sentido porque o do Toby O do Toby não precisa ser Ser inteligente em ciências Porque ele não precisa criar os bagulhos É É, o do Toby... Esse é o Homem-Aranha entrando na faculdade Do Toby sai dele, é, tem isso também Esse é o Homem-Aranha... Esse faz sentido ele ser inteligente Porque ele fabrica as teias Então você fabricar as teias Tem que ter uma boa desculpa Tem que ter uma boa desculpa O Toby puxa o bagulho assim Os caras falam Da onde que saiu essa teia? É ele, diz ele Do meu pulso Aí esse cara Faz de novo Ela pode sair por outro lugar? É Essas partes foi foda Isso foi uma sacada do caralho Do diretor, mano Na moral Ele falou, mas é de vocês não sai assim Não, não A gente tem que fabricar a nossa própria teia Ele falou, mas vocês fabricam? Tipo assim, mano Vocês são, tipo assim Muito inteligente, caralho Eu só sou jornalista Fotógrafo Eu só sou fotógrafo Vai chegar uma hora que Os caras falam Mas você tem um limite de teia? Tipo, tem uma hora que acaba? Não, porque a minha acaba toda hora Aí o outro É, mano Eu também tenho esse problema Não, mas É O Homem-Aranha 1 Ele ganhou o poder da teia Ele ganhou o poder da teia Os outros Homem-Aranha Eles têm que fabricar É Mas tipo assim A teia sai direito deles Ou não sai não? Não, eles têm que fabricar a teia Então qualquer um podia tacar a teia deles? É Tanto que eles fabricam a teia Eles têm um esquema Tipo, não mostra como eles fabricam Mas Eles fabricaram os lançadores Eles são falsos, né? Só tem o Sentido Aranha, então É O Sentido Aranha é super forte Eles têm super força É, super força E E eles grudam na parede Tanto que o Tobi No filme do Tobi Ele explica Ele explica o negócio saindo do pulso dele Ele explica Por que que ele gruda nas paredes Que ele dá da mão dele Mostra assim Dá um close Mostra os ganchinhos na mão dele Ele explica por que que ele gruda nas paredes Que é também uma explicação bem bosta, né? Porque se fosse assim Por que ele grudaria no teto? Ele só grudaria em parede, tá ligado? Não, e quando Ele gruda no teto, tá ligado? Aí Jay vê o outro amaranho O primeiro que chega Ela prova que você é um amaranho Aí ele tipo gruda no teto Aí ela tá com um bolinho nele Cadê o seu Sentido Aranha? A avó é a mais engraçada ali Pode crer Cadê o seu Sentido Aranha? Ele falou Então, mas era um bolinho Era um bolinho Essa parte foi foda O Demolidor, velho Aí eu gostei Gostei do Demolidor Tá no mesmo É que o Demolidor O Demolidor tá na mesma realidade Do Homem-Aranha, tá ligado? Tanto que voa um bagulho pela janela Nossa, ele cata aqui Nossa, aquela cena foi foda Aquela cena foi foda, velho Naquela cena eu achei que ia chegar o Negão Achei que ia chegar o... Falei, daqui a pouco os caras trazem a Jessica Jones Trazem o Negão Aí o que prova é que a Jessica Jones O cara que... Todo mundo tá nessa realidade Eu assisto todos esses aí também Tá tudo nessa realidade do Homem-Aranha Do Homem-Aranha Isso já é um ponto positivo já, né? Porque aí já... Ah, mas também volta pra aquele bagulho de ninguém Ah, mas também o pessoal sabe quem é o Homem-Aranha Mas não lembra quem é o Peter Parker, né? A mágica não é pra esquecer o Homem-Aranha A mágica é pra esquecer o Peter Parker Do Homem-Aranha Isso é legal Tá ligado? O bagulho do Doutor Estranho foi foda também A treta... Ô, aquela treta... Nossa, muito louco Muito louco Aquela treta, ele falando Mano, isso daqui é uma espiral de não sei o quê Ele falou, é só geometria Aí ele começa a fazer as contas assim E trava o Doutor Estranho Mano, o Doutor Estranho é inteligente pra porra, velho É, mano Tipo assim, meu nome Ele foi... Aquela hora foi foda também Ele falou, Peter, é só você calcular E calculou assim Faz a conta, faz a conta, faz a conta Não sei o quê Daqui a pouco ele... Do nada ele trava o relógio Do nada ele trava, mano Aí o bagulho fica travado Eu falei, caralho Travou o Doutor Estranho, velho Aquela hora foi louco, mano Ô, como que eu vou dar o Doutor Estranho de novo? Essa hora eu fiquei meio na dúvida Como assim? Ele tira o Doutor Estranho de dentro do portal? Foi, porque ele tava tentando abrir os portais Abriu o do Doutor Estranho Mas ele só pode abrir com o anel? Ele só pode abrir com o anel Tanto que na hora o Doutor Estranho puxou o anel E a capa não Não, só puxou o anel Não, ele puxou duas coisas dele A capa foi pra salvar o gordinho Mas ele depois... Nessa hora ele não puxou duas coisas? Ele puxou só o anel? Não, ele puxou também o bagulho do... De voltar os caras Que bagulho? Tava na mão do gordinho e da Mel James Pode crer É, porque eu lembrava que ele puxou dois bagulhos A caixa, botou o cubo lá Tá ligado? Não, tanto que o Doutor Estranho ainda perguntou pro gordinho Fala, você soube abrir o portal? Aí o gordinho falou, soube Aí o Doutor Estranho ficou olhando pra ele Eu falei, pronto, o Doutor Estranho vai recrutar ele Pro mundo das magias E o Doutor Estranho ainda falou que ele não tinha magia Ih, as ideias? O que? O Anderson Freire tá falando aqui, ó Segundo a internet, aquela velhinha desse filme É a que canta a música do Homem-Aranha com violino Nos filmes do Toby Homem-Aranha Homem-Aranha Que velhinha, mano A véia japonesa? A véia do... Ah, a véia... É nada A véia... A véia... A vó do gordinho? A vó do gordinho? Será que é essa que ele tá falando? Que é a única véia que eu lembro, mano É essa, Anderson, que você tá falando? Nesse filme tem um easter egg do Stan Só que é bem... É numa placa de um carro do... Mostrando de quando... De quando... Desde que ele nasceu e desde que ele morreu Puta, não vi, mano Não vi, não reparei, mano É que também... Eu não reparei, essa passou batida, mano Ninguém deve reparar isso daí Assistindo na primeira vez Não reparei, mano Não reparei esse bagulho não, mano Eu assisti muito de negócio assim Aí a maioria das placas Sempre tem algum easter egg Aí tinha o easter egg do... Do gibi da primeira vez que o Doutor Estranho apareceu Aí a do eléptico Não tem na hora que o Doutor Estranho joga um carro na direção do Peter? Uhum Ali na placa daquele carro tem um... Tem um... Como é que tem um... Um número Um gibi do Homem-Aranha Que ele... Que é a primeira vez que o Doutor Estranho aparece Caralho Caralho, mas... Caralho Aí não pesquisar esses negócios só hoje, mano Tomar no rabo Então, o que vocês falaram? Eu não peguei a hora que vocês falaram O Homem-Aranha pediu pra não dar spoiler É o... Não, é que você não foi no cinema, né, mano? Você... No máximo, quem ia falar isso pra você é o Jack Sparrow Do Piratas do Caribe, tá ligado? Só se o cara aparecesse na câmera, tá ligado? Quem é... Não, que você vai no cinema Você vai no cinema antes de começar o filme Aparece o ator que faz o Homem-Aranha Pedindo, ó, gente O Tom Holland Ô, gente, vocês não assistiam o filme aí O filme é da hora Mas, por favor, não dá spoiler Deixa todo mundo chegar aqui Curtir a experiência É, deixa todo mundo ter a mesma experiência Ô, isso foi foda Porque, assim O trailer, mano Foi um trailer bem... Bem merda Comparado ao filme E isso é muito louco É, isso é muito louco, velho Porque o filme é do caralho E o trailer não entregou Graças a Deus E ele fala isso Mas, no seu caso, você assistiu pelo celular E apareceu o Jack Sparrow Aí é Kaique Não dá spoiler pros irmãos É, Kaique Não é Parece o Sim Parece o Homer O Homer O Homer Simpson Sentado naquela... No sofá clássico Falando E agora você não dá spoiler Ai, meu Deus do céu Sabe o que que... O que que parece que vai acontecer? Esse... Esse Homem-Aranha É o que vai dar continuidade Pra, tipo, filmes iguais Vingadores Será? Por isso, assim O Vingadores tá meio morto Você tá... Eu achei... Eu achei... Não, Vingadores acabou Vingadores acabou Vingadores acabou Vingadores acabou Filmes, tipo assim A Marvel lançava vários filmes Pantera Lançava um monte de filme Thor Depois lançava um monte de filme Então, vai ter o Acanda de novo O Acanda não é Pantera Negra 2 O que todo mundo esperava Era um Vingadores Que ele, tipo, era o Pica da Marvel É, tipo, é meio óbvio Que fechou o Homem ou Vingadores No Ultimato Não, calma, caralho Você nem esperou terminar Eles voltam mais separados, Caí Não, espera terminar Filmes que... Tipo assim, a carta Black Dos caras eram Vingadores A carta máxima Agora virou o Homem-Aranha Esse Homem-Aranha próximo Não, cê é louco Vai ser o próximo Vai ser igual Vingadores Vão esperar o próximo Homem-Aranha Vão esperar o próximo Quer apostar? Duvido Depois que apareceu Eles conseguiram colocar Homem-Aranhas De todos os chips Do primeiro lá Que o cara tá usando o crack E eles conseguiram voltar O cara pro filme Os caras vão juntar Um bagulho Eu acho que Ó, nesse meio tempo Vai vir Guardiões da Galáxia Pelo que eu fiquei sabendo Ó, uma coisa da hora Pra falar Vem Thor Nesse meio tempo É, vem Guardiões da Galáxia Vem Thor Vem Pantera Negra 2 Não, Pantera Negra Mano, nenhum desses Vai dar mais dinheiro Que o Homem-Aranha O próximo É, mais dinheiro Que esse Homem-Aranha Acho que o Guardião da Galáxia O Guardiões é foda Guardiões é foda É foda Ele pode dar mais dinheiro É Mas agora Thor Sozinho e Pantera Negra Não dá mais dinheiro Thor Sozinho e Pantera Negra Não dá mesmo não Ó, bateu vários recordes Esse filme aí do Homem-Aranha O cara lá O Negão Que recebeu o escudo Não merecia Deveria ter sido o cara Do braço de ferro Tá louco, carai Aí não tem mais história Lógico que não, mano Daria, pai Porque na série Quem recebe o escudo É o Negão Tá ligado? Não, Negão 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 achei mais da hora O que aconteceu com o Capitão América? Já era Capitão América, mano Ele relaxou, velho Ele foi Ele relaxou, mano Ele falou assim, mano Pô, a conta da Marvel É Deixa eu quero Se você perde um filme Que você acha que é nada a ver Você perde uma história Podida lá na frente Capitão América falou Mano, meu nome é Tchau E o Hulk Ah, o Hulk O que mostra no O que? Então, dizem que vai rolar um outro Hulk Mas o Hulk ainda não tá certo O que tá certo é esses outros Uma coisa também que o Kaique falou do multiverso Só que uma coisa que eu reparei Que todo mundo que apareceu do multiverso Foi o multiverso do filme Até agora todos os multiversos Só foram o multiverso do filme Tanto que o Homem-Aranha Foi o multiverso da Sony Só teve filme da Sony Não teve de outra coisa Esse Esse Como é o nome dele? Como é o nome dele? Esse Venom, ele é Sony É, ele é Sony Esse Venom não é Marvel Esse Venom é Sony Mas agora ele tá na Marvel Não Ele tá na Sony Só fizeram uma parceria Só fizeram uma parceria Só Por isso que ele só deu um salve só Ele só deu um salve Veio, tomou as margueritas E foi embora Vou falar real aqui Mas não dá spoiler pra mim No filme do Venom Eu assisti Até uns 20 minutos Porque eu dormi Qual? Sério? No Venom? Eu tava Mano, eu não sei o que aconteceu Eu demonstro sono Não, assisti de novo, mano Não, calma É, mano Isso é o que tá assistindo o celular Mas calma aí Até onde eu tava assistindo Até onde eu tava assistindo É o primeiro? Era Não, o segundo O primeiro de eu assistir Ele tava Tipo assim Eu assisti o primeiro recente Assisti esse tempo atrás O primeiro Então o segundo Já tá fresco na minha memória Eu acho que ele tá muito brincalhão, mano O Venom? Ele tá tipo interrompendo Tá falando mais do que o cara Mas isso é que é legal Isso é que é da hora Isso é que é da hora Não, é que no 1 Exatamente isso que eu acho legal Não toda hora Tipo uma criança de Ah não Só mais ele falando toda hora Porque eu acho aquele outro bem chato Não, mas ele atrapalha demais Às vezes Às vezes eu falo Caralho, você tá falando que Pra mim, mano Eu acho muito mais legal ele falando Ah, mano Eu já acho bem bobão O monstro Quando o monstro toma a vez Eu acho bem mais legal É, muito bom Eu acho bem mais legal, mano Porque o outro é meio bobalhão, mano Sei lá, mano É, o que salva ele é a menina lá É, a menina é foda Não, mas dá spoiler Dá spoiler que eu vou assistir Ô, mas o ator que faz o Carnificina Ele é foda, né, mano? Ele é foda Ele faz o... Ele que fez o Bane, sabia? O Bane... Ele fez o Bane, do Batman Aquele Batman merda lá que você gosta Ah, você é louco, mano? É ele que faz Nossa, mas ele tava gigante no Bane, né, mano? Porque o Bane da... Pagou o braço do tamanho dessa televisão Ele tava no Batman Ele tava gigantão, mano Ele tava gigantão Ele faz aquele truque de mestre, mano Ô, ele faz também, sabe o que, mano? Truque de mestre dos mágicos Truque de mestre eu não lembro dele, mano Dos mágicos, ele é o cara da hipnose Sério? Ele é o cara da hipnose do truque de mestre Eu lembrei dele do truque de mestre Não do Bane Mano, ele fez, é... Ele faz uns filmes fodas, mano Ele só fez filmes fodas Aquele filme de fim de mundo é Mad Max Ah, Mad Max ele também fez Ele fez Mad Max Mad Max é bonito, hein, mano Mad Max Mad Max, até hoje eu me arrependo De não ter assistido no cinema, velho Puta, filme bonito da porra Pra você assistir no cinema Você assistiu já na televisão, já na internet Aí quando eu... Mano, dá mó raiva isso, mano Você assistiu um filme mó grandioso Aí você fala Nossa, que foda ter assistido no cinema Aí você assistiu aquela merda do Duna Você pode assistir Matrix sozinho? Bosta Não, fica bem ruim Só vocês dois? Isso não... Ah, eu tava em casa, mano Eu tava em casa Jogando meu Valorant de boassa Talvez eu já tinha andado skate Mano, pra mim Já tinha ido ver os camarada na Leste Que eu não tinha visto Eu já não via uma cota Não, mas qual que é a pegada? Não, porque assim, ó Teve o fim de ano A Cleide é fã de Matrix? Não, a Cleide é Eu não sou, mano Nunca fui Eu sempre dormi É que eu não assisti, então Eu não sou igual A Cleide e o seu padrinho Eles gostam Eu durmo Mano, meu padrinho é fã É igual o Senhor dos Anéis, velho Eu acho a história muito foda O filme eu acho uma merda Eu ouvi os dois Os três livros, se não me engano Tá ligado? Vai, Animais Fantásticos, mano Nossa Animais Fantásticos é maravilhoso, velho Mano, Animais Fantásticos é melhor que Harry Potter Mas é É o mesmo universo Mas tipo, é melhor Mas o Potter vai estar ou não? Não Não, porque é muito antes dele, mano É Animais É Nem o pai dele nasceu ainda Não, mas fechou Continua agora no assunto do Matrix Então, o Matrix achou uma merda A Cleide chegou do nada falando, mano Não, ela ficou aqui Ela ficou Eu virei a noite de Natal aqui A gente foi levar a Lana pra minha tia ali E depois eles foram no cinema E eu fui pra casa, tá ligado? Mano, tu vai fazer o que aqui, caralho? Mano, melhor parte Você não quis curtir o Matrix, pai? Você é louco, tio Que porra de assistir Matrix, mano A minha cara, mano Mano, melhor parte É velho e um ocean, pai Minha cara, cara Eu quero ir assistir Animais Fantásticos Isso, mano Saiu, saiu Eu já tô no próximo final de semana lá Eu não vejo a hora Animais Fantásticos Qual que é o melhor do Matrix? Você já assistiu um dos Matrix? Só o primeiro, mas Ó o Denis Andrade Você já assistiu tudo? Não, não Só o primeiro Mas a melhor parte Aí já pulou pro 3 Não, mas como assim? Você assistiu tudo o primeiro? Inteiro? Não, eu conhecia a história Mas não assisti nenhum filme Mas tu não Ah, é o Fernando Da minha mãe Eu queria comer pipoca E veio uma pipoca pequena Eu rio, mano Eu rio Eu comi tudo Só no trailer Tinha umas minas lá É a única coisa que eu sei Que você sabe Tinha umas minas lá É só que você sabe Até eles viram que o Matrix é uma bosta, né? Não, mano É porque tipo assim Você acha que o filme é bom O cara vai querer dar uns beijos? Vai porra nenhuma É que a gente tem uma brechinha assim da Coca Tipo O bagulho que fica da Coca Assim vendo um beijo Não Ah, quando a mina me mandou Ah, você queria me levar É só pra me pegar Não precisa de falar O pessoal tá falando aqui Mano, o filme do Senhor dos Anéis é extraordinário Mano, eu só durmo Eu não lembro qual do Senhor dos Anéis Eu ainda fui assistir no cinema Capotei Ô, pra eu assistir esse novo Harry Potter Eu preciso assistir todos? Os dois Animais Fantásticos Tá ligado? Tem o Animais Fantásticos e Onde Habitam Animais Fantásticos e Os Crimes de Grindelwald E agora é Animais Fantásticos Não Sei O Que do Dumbledore Tá ligado? Os Segredos de Dumbledore Mano, é foda É foda Não, o Dumbledore aparece Ele aparece desde o segundo Ele não aparece no primeiro, se eu não me engano Mas ele vai aparecer nesse agora? Ele aparece Mas ele aparece novo Ele aparece novão Ele ainda tá com uns 35, 40 anos Tá ligado? Mano, a gente assiste todos Faz tipo uns 7 anos atrás Harry Potter? Esses dias eu assisti todos De novo? Todos Eu peguei um final de semana pra assistir Harry Potter Em casa Ah, eu assisti os dois últimos faz pouco tempo Esses dias eu tava almoçando aqui E assistindo o 5, a Ordem da Fênix Que eu acho um dos mais legais Tá ligado? Eu vou voltar a assistir Sentei aqui e comecei É porque você quer assistir isso daí Pra ficar esperto na hora de assistir o Animais Fantásticos ou não? Não, porque não tem nada a ver um com o outro Tá ligado? Tanto que o Animais Fantásticos eu já tinha assistido Assisti o Animais Fantásticos 2 E falei, nossa, que muito louco Vou assistir o 1 de novo Aí assisti o 1 de novo E agora eu vou assistir o 1, o 2 e vou assistir o 3 O senhor acha o melhor Harry Potter no último? Não, pra mim o melhor Harry Potter é o A Ordem da Fênix Pra mim é o 3 A Ordem da Fênix pra mim é o melhor O que o filho do Black aparece? Não, é o 4 É o 3 Não, é o 3, é o 3 O 4 é o 4 É o que tem as Olimpíadas do Harry Potter Escreve-se o nome Esse filme eu nem assisti Não, esse é muito louco Esse é muito louco Assiste todos, mano Ele tá com a camisa do Harry Potter É, o Jamal tem várias camisinhas do Harry Potter 9, 3, 4 9, 3, 4 Você não tem mais de uma, não? Eu achava que você tinha umas 3 aí, mano Não, é engraçado que a mina falou Mano, rapaz, foi a cena da minha vida A mina falando Não, mas é Nossa, eu queria me levar pro meu anel Pra me pegar, né? E eu na minha cabeça Graças a Deus ela não tá na minha frente Não, não Não Quero ir ver mesmo Imagina o Anel Eu nem sei quando sai o Animais Fantásticos Deixa eu ver quando sai Mas ó, sabe o que eu assisti no cinema E gostei muito? O Hobbit O Hobbit eu assisti e gostei muito Mas Senhor dos Anéis E a Cleide assistindo Senhor dos Anéis esses dias Nossa, Alessandro Você já assistiu Senhor dos Anéis? Eu falei Eu assisti e dormi Achei bem chato Aí ela Não, nossa É maravilhoso, mano A história é maravilhosa Ela começou a falar da história E não sei o que E tudo é maravilhoso Nossa, é tão grandiosa E não sei o que É Eu dormi Eu dormi Tem quantos Senhor dos Anéis agora? O Harry Potter que tem 500? Deixa eu ver aqui Animais Fantásticos Não, Senhor dos Anéis são 3 Harry Potter tem como sair mais um ou não? 7 ou 8, se eu não me engano Tem Tem um filme Tem um livro Animais Fantásticos O livro é contando a história dos filhos dele, né pai? É, bem bosta também Mas será que vai sair, pai? Não Animais Fantásticos Será que sai mais um Harry Potter? Não, já era O Harry Potter fechou Aqui, ó Animais Fantásticos e os Segredos de Dumbledore Quando que vai lançar essa merda aqui, ó? Nossa, em abril ainda Lançamento dia 8 de abril de 2022 Vai demorar muito ainda Eu acho que lança o último Velozes e Furiosos Velozes e Furiosos? Não, não lançou não Porque senão tá... Não, acho que vai lançar o último ano que vem Ah tá, pode lançar, mas ainda não... Ano que vem saiu 11 Que saiu 10, né? Não foi isso daqui? Uhum Ano que vem saiu 11 Animais Fantásticos e os Segredos de Dumbledore Tá ligado? Pô, tu acha muito louco esse filme, mano? Não, só quero ver o 11 do Velozes e Furiosos Vai sair o filme do Wolverine? Essa eu não tô sabendo não, mano Não, não Não, acabou, mano Acabou no Logan Não tem mais por que trazer o Wolverine A Volta dos Que Não Foram? É, se for um filme com a Mina, tudo bem, mano Wolverine, A Volta dos Que Não Foram Ele desenterrou a própria tumba A tumba que a Mina fez Ele começa a desenterrar a própria tumba Ai, meu Deus Olha o outro, mano, aqui O bom mesmo era os filmes do American Pie American Pie era legal mesmo, mano Mano, sabe um filme que é muito bom e eu indico na Netflix? Ah, Duna não é legal não, mano Esse Duna aí eu não gostei não, mano Ah, Duna Na moral, pra mim foi perda de dinheiro esse Duna, mano Sem maldade Eu dormi Foi um dos poucos filmes que eu dormia com a minha idade, assim Jefferson Ferreira, negão, assista uma cilada para Roger Rabbit Eu já assisti várias vezes, é muito bom Sabe um filme que eu indico e até agora meu pai não assistiu Mas deve ser porque ele não tá em casa? Hum É, Ilha do Medo Ah, Ilha do Medo, Jamão Ô, falar uma parada pra vocês Sabe que filme é muito bom? Não olhe pra cima Tá na Netflix Maravilhoso Tá ligado? Poxa, é bom? Eu achei que era brincalhão Não, 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 não É muito louco É muito louco e é o seguinte Tá uma briga fervorosa na internet Porque tá... Ah, porque esse filme foi feito pra direita Ah, porque esse filme foi feito pra esquerda Ah, porque... Não O filme é uma crítica à humanidade Tá ligado? É uma crítica criticando como a humanidade tem se relacionado Nos últimos tempos, tá ligado? E é... Mano, é maravilhoso Não é brincalhão, mano Não, não, não É legal, é legal, mano Legal pra caramba Você assiste, mano O trailer fala O trailer já fala Então isso é que nem spoiler Tá caindo um meteoro Isso E tá cada vez mais perto E parece que as pessoas não estão levando esse barato Esse barato a sério Exatamente E é muito louco você ver o desenrolar Só que aí toda hora eu vi a piada no trailer E eu gosto de coisas assim Meteoro, bagulho que vai explodir até Eu quero um bagulho sério Não, não, não Tem os bagulhos sérios Não quero brincadeira O bagulho vai cair um meteoro Eu quero um bagulho sério Tem os bagulhos sérios E tem umas partes brincadeiras Tá ligado? Mas mesmo assim O filme é muito bom, mano O filme faz uma crítica foda E na minha opinião é uma crítica à humanidade Cara, você já assistiu esse filme? Eu assisti no final de semana Sai no final de semana Eu terminei Animais Fantásticos Comecei ele Vai assistir tudo no final de semana É, mano No final de semana eu mando um atrás do outro No final de semana eu tô o dia inteiro na rua, mano E sabe o que eu assisti também? Pup Fiction De novo, pela trigésima quinta vez Ai, não aguento mais você falando desse filme Pup Fiction É muito louco Assistir também é Django Também de novo Já pela décima quinta vez Por isso que eu falo Tá com o cérebro de bagulho na rua Na periferia Na cidade de André E eu tipo caguei, velho E eu falei Pai, você viu o que aconteceu Disso daqui, disso daqui? Não E eu fico me perguntando O que o senhor faz no final de semana Filme, um atrás do outro, velho Filme Filme velho, mano Filme velho ainda, mano Tá ligado? Pup Fiction assisti de novo Eu queria assistir Kill Bill Mas Kill Bill eu acho meio chato Eu fico pulando Nossa parte Eu gosto do bicho pegando E justo nesse o Tarantino quer filosofar Eu fui ouvir alguma coisa Eu ouvi alguma coisa de vocês Falando que o Jamal tava comendo Comida japonesa Ele Foi Jamal foi comer comida japonesa É o único que vale a pena Ai, mãe Eu sou doido pra comer comida japonesa Conta aí, Jamal Puxa o microfone aí Conta aí Como é que foi comer comida japonesa Conta aí É, como é que foi o bagulho Como é que foi o bagulho Ah não, foi doido Calma aí Vocês tão nível de playboy Fugida, né mano Comida japonesa tem que ter Só que é shopping Eu que tive que pagar o meu Gastar com comida japonesa Não, para Tem qualquer lugar Comida japonesa Para Lá na vila A gente tem um restaurante De sushi enorme É verdade Ali em frente As fábricas de bloco Lá na Iguatemi E aí É enorme Enorme Do caralho O restaurante Mas a gente usa o dinheiro A gente usava antigamente o dinheiro Para coisas que a gente tinha certeza Que a gente ia pagar Ia comer tudo aquilo Que a gente tava pagando Aqui ó Eu comi tudo Ele comeu tudo A mãe dele fez ele comer tudo Não queria Você pagou Conta o bagulho Conta o bagulho Como é que foi, caralho Conta o bagulho Primeiro A minha vontade de comer Foi porque eu comecei a assistir Muito anime No anime é japonês É, o anime é japonês Eles vão comer o que? Feijoada O anime é japonês Eles vão comer o que? Pizza Eu tava assistindo Um anime de culinária E os cara tava Deixando o sushi da hora Eu falei Mano Eu vou criar coragem E vou comer Aí beleza né Fui lá Foi depois do filme? Foi É, foi depois do Matrix Aí beleza né A gente foi lá Aí a minha mãe já tava Querendo comer alguma coisa Diferente Que agora a gente não come Mais Burger King Ou McDonald's Nossa Olha a minha cara Eu tô tentando avisar vocês Esse pessoal tá virando Playboy Come Burger King É laranja e acerola Que aparece o O outro lá O Bené Não é no Bené é no Cidade de Deus Cidade de Deus Virei Playboy Virei Playboy Não Mas na real Não é por causa disso não A gente não tá comendo Mais McDonald's E Burger King Porque agora o lanche É de papel Tá ligado? O bagulho tá vindo Com gosto de papelão Então tá zoado Tá zoado Então eu falei Não como mais Aí o que que acontece? Eu vou agora no shopping Eu vou naquele No potato potatoes Lá Tá ligado? Que é uma batata É quase o mesmo preço A batata de camarão Lá vem os bagulhinhos Da hora Tá ligado? Eu tô até vendo A praça de alimentação Cada um vai pra um lado Não É mais ou menos isso Tá ligado? Só que a gente descola uma mesa Descola uma mesa Na praça de alimentação Só continua a mão de vaca Em vez de comer no Em vez de a gente comer É que eu como Eu como um negócio de frango Em vez de a gente comer no KFC Não Vai comer no Popeye É No Popeye Popeye só tem coxa Popeye não vira não No Popeye não vira não No KFC é bem melhor Mas o pai O pai mandou ir no Popeye Às vezes comer no KFC É da hora, é da hora Vale a pena Vale a pena Então né Beleza E aí? A gente foi lá Aí a minha mãe olhou pra mim E falou assim Jamal Eu vou comer uma comida japonesa E você? Eu falei Mãe Eu quero só dar uma experimentada Ela falou assim Eu não vou pagar pra você Dar uma experimentada É caralho Você tá tirando Moleque do caralho Vou pagar uma comida japonesa Filho Olha aí Não gostei Você comeu no palitinho? Não Eu comi na mão Porra de comida japonesa Essa que você comeu Sem palitinho Não tinha uns palitinhos não? Não A minha mãe comeu com palito Eu peguei separado Eu achei um lugar onde você conseguiu Mas ela não te ensinou Como segurar o bagulho? Não Eu comi Você achou um homem De comida japonesa Com garfo e faca? É tipo um rodízio De um monte de bolinho de arroz Aí beleza Eu peguei Era tipo um rodízio É Puta Só isso já é motivo Pro Japão declarar guerra Ao Brasil Aí eu peguei só cinco Só isso Só isso O japonês já deveria declarar guerra Aí eu peguei só cinco Eu falei Mãe Eu olhei pra minha mãe E falei assim Mãe Eu vou pagar o sushi E se eu não gostar Eu termino de comer aqui E como lá um lanche no BK Aí eu pago o sushi E a senhora paga o BK pra mim Ela falou Tá bom Aí eu comi o primeiro Aí eu lembrei do meu pai Ele falou assim Jamal Quando você for comer uma coisa Você come com tudo Aí eu peguei dois camarões Come o bagulho sem remorso Tipo Come o bagulho sem remorso Tipo guerra É tipo guerra O cara tacou a comida Ó o almoço de vocês Eu falei isso pra ele Falei Você comeu Ainda mais quando é um bagulho novo É Come o bagulho sem remorso Sem pensar muito Senão às vezes Você olha pra comida Você não gosta da cara dela Você não come E às vezes o bagulho é da hora É igual o quiabo Você olha pra cara do quiabo Você come Não come Não come Agora mano Depois que você já comeu Num franguinho e pá Você pode olhar o quiabo cru Você come Tá ligado Aí beleza né Olhei Cheirei aquele arroz horrível Com cheiro de cocô Aí eu falei Mano Vai com tudo Porque eu que paguei É Pagou tem que comer Eu comeria também Pagou tem que comer Pagou já era Aí eu coloquei na boca E revirou o estômago O arroz É Eu senti vontade Eu também mano Eu tava apostando no arroz Eu tava apostando no arroz É porque não é um arroz Que nem o nosso É um arroz meio Meio massa É justamente o errado Que tinha um bagulho horrível O verde Aí junto com a alga Que é horrível Ah é É horrível Eu acho que esse daí É o mais padrão Mas aquela parada verde Não se come carai É a alga Eu acho que ela só segura Você vai com tudo Ela come? Eu acho que ela é tipo O papel do bagulho Ela é o papel do brigadeiro Tá ligado? Ela não come Eu acho que ela não come Eu não tinha nem um ketchup Pra jogar em cima Você não sabe se quando Eu não come essa parada Aí beleza Deixa eu ver Aí eu comi o primeiro Mano Você chegou a mãe Tem um peixe cru? Salmãozinho? Todos peixe cru Você comeu peixe cru? Comi Comi camarão cru Sério? Camarão não tava cru Camarão é ótimo Pai Ótimo Camarão foi o único Que valeu a pena Camarão valeu Cru? Perfeito O problema é a casca E aí? Ele mandou um cru Tá ótimo Como se estivesse no ponto Não, ele mandou um cru Bem passado Não, cru Tá ótimo Tá ótimo Tá lindo Aí beleza, né? Aí eu comia Eu senti uma vontade De cuspir Ali pra minha mãe Ali pro meu rosto Aí a sua mãe Olhou pra você E falou Não vai cuspir não, nego Minha mãe não tava nem aí Porque fui eu que paguei Você que pagou o bagulho Ah não, você que pagou Você que pagou Tá suave Aí eu olhei pro meu bolso Aí eu engoli Aí beleza Eu já tava com um gosto horrível Na boca Eu falei Mano, camarão Eu já comi uma vez Então eu vou no camarão E eu tava tão acelerado Por causa do pai Que eu comi o camarão com tudo Eu nem tirei a casca Eu quase engasguei Eu não tirei a casquinha do camarão Mas você tem que tirar a casquinha Do camarão Tem tipo uma Eu não sei Eu não como camarão O camarão Quando eu pedi a batata lá Com camarão Do jeito que vê Eu engoli Não, é que também pai O senhor já pegou camarão feito Porque o senhor é boy Eu que já sou pobre Pegou camarão Você pegou Você pegou no sushi dos pobres Você tem que ficar desfiando Mano, sushi já é uma comida de playboy Na moral Na moral Sushi é comida de playboy Sushi é comida de playboy Aí beleza Aí o camarão Sai daqui Caraca Esse bagulho Nem os japoneses daqui Comem sushi Os caras comem feijoada Os caras comem feijoada Aí eu falei Caramba Aí, mano O camarão tava ótimo Aí eu falei Agora eu vou com tudo Aí eu comi um bagulho verde Pelo amor de Deus, mano A minha mãe Na hora que eu tava assim A hora que eu tava mordida O Denis Andrade falou aqui Filho de rica é outro nível Reclamando da casca do camarão Eu que paguei, meu Essa foi boa, mano Aí beleza, né Aí, mano O camarão tava ótimo Eu fui lá Eu fui comer um bagulho verde Com tudo Com aquele molhinho verde Horrível Todo Mas por que você foi pegando esses bagulhos, mano? Porque eu fui Porque eu queria, pai Você nem perguntou o que era Você só falou assim Mano, é japonês o bagulho? Não, tipo assim Era um prato Como que é? É um self-service? Não, tipo assim Um monte de coisa japonesa O Juan tá falando Que você comeu um tal de wasabi Isso Eu comi um wasabi Você comeu um cassabi, mano Você comeu um cassabi aqui, ó E wasabi é o que, mano? Wasabi é o que, João? Você que manja dos bagulhos aí O Juan O Juan tá falando aqui Que é wasabi É como se alguém Tivesse tentando me explicar Fisco a fonte É como se alguém Cagasse na minha comida, velho Não tô entendendo porra nenhuma Ai, beleza, né? Ah, não, só Tá ligado aqui que é o self-service, né? Tem arroz, feijão, batata Pô, era basicamente assim E era uma coisa assim Você pegava com o seu prato Você ia pegando o que você queria Você pegava um prato E era um monte de bagulhinho assim E aí você só ia Você ia de olho Você foi de olho Eu peguei todos Você foi de olho Eu peguei todos Que eu conhecia nos animes Eu falei Todos que você conhecia nos animes Que os japoneses dos animes comem Eu falei Que os japoneses brasileiros não comem Eu olhei Esse daqui é bom Aí teve um ali Que eu fui pegar Aí o cara viu Esse daqui é o Naruto come Comeu o Kassab Vai cortar a sua luz É foda Aí beleza, né? Aí eu fui lá Aí Aí beleza Aí o cara Estão falando que o Kassab É raiz forte, mano Aí o cara deve ter percebido Que eu não sabia muito, né? Aí eu fui pegar um bagulho verdão assim Não, se eu sou funcionário Eu deixo Eu entendo o cara, velho Se eu sou funcionário Eu deixo Se eu sou funcionário Eu culturo Não, tem um episódio dos Simpsons Em que o Homer vai no No restaurante japonês Aí ele fala assim Aí ele fala Pô, eu tô triste, né, mano? E pra mim só o que me satisfaz É a comida Aí o cara que tá fazendo o Sushi Man Ele começa a cortar os bagulhos Aí ele começa a cortar a cabeça do peixe E ele começa a preparar a cabeça do peixe Aí ele dá pro Homer assim, ó Falou, come aí e tal Aí ele falou assim Ele fala assim, ó Principalmente os olhos Aí o Homer come os olhos Aí ele começa Ei, vem ver, vem ver Ele tá comendo os olhos O Jamal foi a mesma coisa O cara olhou Viu o Jamal pegando o tal do Kassab lá Tá ligado? Aí ele falou assim Ele deve ter cutucado o amigo dele, ó Se liga aquele menor ali, ó Ali, mano O bagulho tava esverdeado ali de grande Se liga o menorzinho ali Pegando o Kassab ali, ó Mano, aí tinha o tipo assim É nem japonês como essa porra É, nem japonês Essa porra só tá aqui Porque tem o nome japonês Aí beleza, né Tinha dois Um forte e um fraco Ai, caralho Aí eu fui cuidar do forte Aí o cara fez uma cara assim, ó Aí eu falei Vixe, esse daí não é bom Aí eu peguei o fraco Aí beleza, né Aí minha mãe comeu numa loja diferente Na hora que eu fui comer o esverdeado Eu cuspi, mano Tipo assim Eu já tinha comido camarão Então eu já fui na frisicidade Falei, esse é bom Aí eu coloquei na boca Mano Eu quase vomitei na mulher do lado Mano Só me explica uma coisa Meu Deus, mano Na hora de pegar Alguém colocava pra você no prato Ou você que tinha que pegar Eu que pegava Aí era o quê? Era pesado? Era pesado? Você pegava na mão? O prato tinha que pesar? Não, é Era tipo um prato Aí eu tinha que pegar com uma colherzinha assim Colocava, colocava, colocava Colocava É Esse moleque Não, não Mas os caras já ligaram Deixaram o pegador assim Os caras deixaram o pegador com ele É, quase caiu com o pegador Mas depois você pesava o prato? Era isso? É Ah, então era por quilo Quanto que deu? Era por quilo Ah, deu uns 15 reais Ah, suave, suave Mas eu também peguei 5 coisas É, tipo Caralho Pegou 5 bolinhos 3 bolinhos 2 camarão Já deu isso E um cassabe E um cassabe Deu 100 gramas Deu 100 gramas O cassabe foi o mais pesado, né? Ai, beleza, né? Aí eu comi Mano, eu coloquei na boca Aí eu fiquei verde Aí eu comecei a olhar pros lados assim Eu vi que minha mãe tinha saído Aí eu olhei pra mulher do lado E falei Não vai valer a pena Aí eu peguei um guardanapo assim De qualquer jeito Cuspi no guardanapo Com medo Porque eu tava no Itaquera Não tava no Naricanduba Naricanduba Os caras tinham até desconhecido É Naricanduba Eu falei Ô, Jamalzinho, caralho Ô, Jamal Não come essa porra não Moleque do caralho Então os caras tinham falado logo assim Eu tava no Itaquera Às vezes o cassabe É uma comida boa de velho Tá ligado? Só tem no lugar Porque sempre chega um velho Filha da puta Falando Cadê um cassabe? Não tem cassabe? Ninguém perde essa porra Ninguém perde Tem sempre um velho metido a japonês Ele nem é japonês Ele é de Alagoas Ele é de Alagoas Tá ligado? Não tem cassabe O velho de Alagoas Ele não é nem japonês Vai tomar sua comida É Cadê o cassabe? Isso aí, mano Mano, no verde eu já parei Eu falei Mano, eu não vou mais comer Chega Aí depois eu fui lá no BK Foi lá no Itaquera o bagulho? Foi Fosse no Arikanduba Alguém tinha reconhecido o Jamal, mano Comi um lanchão gostoso Alguém tinha falado assim Ô, Jamal Não come essa porra não, caralho Você é louco, caralho Vou falar pro teu pai Que você tá comendo essas porcaria Narikanduba Alguém teria falado Alguém tinha reconhecido ele Você viu o cara? Ele foi pegar o dos cassabe O cara fez tipo uma cara Falando Ô, Narikanduba A última vez que eu fui Na praça de alimentação Aí eu comi lá as batatas Lá os potêto lá Tá ligado? Dá Mano, a batata show Que vende lá no É, mano É tipo uma batata assada assim Com os molhos dentro Não, não, não É uma batata grandona assim Assada E ela vem uns molhos dentro assim E aí você come com comida lá É gostoso pra caramba Aí na hora que eu tava voltando Um cara passou por mim assim E falou assim Aí, negão Curto pra caralho Mano, cara de terno e gravata e tal Só que ele tinha cara de segurança Eu acho que era terno e gravata de segurança Não tinha cara de terno e gravata Do, do, do Do, do, do Do, do Romero É, do Faria Limer, tá ligado? Ele não tinha cara de Faria Limer Aí ele olhou pra mim assim Falou Aí, negão Curto pra caralho seu trampo, hein Mano, da hora mesmo Aí eu falei Se o Jamal tivesse no Arikanduba O cara tinha reconhecido ele Ô Jamal, caralho Você é besta ou quer um doce, caralho? Você tá pegando o wasabi aí Como é no Itaquera Ninguém reconheceu ele, tá ligado? Que dia que você foi no Itaquera? Foi Foi no dia do Matrix Foi no Mano, eu acho que foi no domingo Foi no domingo Mano, teve um dia que teve arrastão no Itaquera Ficou sabendo? Foi Teve, teve arrastão no Itaquera Ô, sabia que tinha um motor? Eu acho que foi quinta pra sexta Eu acho que foi isso também Foi quinta pra sexta Eu vi, eu vi as imagens lá do, do, do arrastão Nossa, foi feio lá Teve um arrastão feio lá no Itaquera, mano Foi, tinha um pessoal meu que tava até lá dentro Lá na hora Falou que teve que entrar dentro pra loja Fecharam a loja Você é louco O que é arrastão? O que é arrastão? É uma pá de maluco querendo roubar todo mundo Sem que, tá ligado? Chegou uma, do nada chegou as viaturas junto também Foi Você é louco Nessa zona não dá nem pra saber Quem tá correndo É, quem tá Quem tá fugindo Ou quem tá Você acaba agredindo até alguém que não tem nada a ver Essa é a ideia Se eu tô lá é essa, velho Se eu tô lá é pouca Se eu tô lá Você porque ele já vê que você tá na má intenção É Tá ligado? Ele já vê que você tá na má intenção, mano Aí ele vai assaltar o outro do lado Aí você já tá de olho, mano Normalmente o arrastão é cada um por si ainda É cada um por si, mano É Mas desce a esquentada Desce pra arrebentar, velho Se você descer só pra ele Se você só ficar assim Ô, não vem, não vem Daqui a pouco gruda a 30 É Tá ligado? Você tem que já provar que você é louco, velho Tem que já pegar o primeiro E já arrebentar a cabeça do primeiro Pro segundo Já fala Não, vamos no outro ali Que esse daí é Esse daí é sem noção Eu vi Eu vi o bagulho Foi sinistro Eu vi umas imagens lá Foda, mano Tá ligado? Não, a menina Tem uma menina que tava lá E eu falei Mano, você que tá Tava lá Como que foi o bagulho? Ah, mano Já assistiu aquele filme de tsunami? O pessoal começa a correr que nem louco Aí eu Qual que foi? Tava com o extintor lá E tudo lá Tá feio com água Ela Não, mano Tipo assim O bagulho de tsunami Você não vê aquela multidão correndo E você Sempre tem aquele que grava Que ele tá tipo parado E todo mundo tá vindo correndo na direção dele Ela foi assim Ela Eu parado no corredor Mexendo no celular Do nada Começa Ô, ô Do naran Na hora que eu olho pra trás Tem uma multidão Vindo na minha direção Foi Pernas pra quem te quero Nessa hora aí, mano É que quando eu tô Por isso que eu falo pra Cleide Às vezes a Cleide vai na 25 Eu falo assim Ó, leva o Jamal Porque o Jamal já tá ligeiro Todos quebrados Todos os picos que a gente já colou assim Eu sempre falo pro Jamal Falar Ó, Jamal Não fica moscando Olhando pro chão, não, mano Tá ligado? Você tem que tá olhando pra todos os cantos Você tem que olhar pra cara do indivíduo E se ele tiver Você tem que olhar Ele tem que entender Que você tá na má intenção, mano Mano, deu um manual pra mim Quantas vezes Quantas vezes a gente Eu ainda falo pro Jamal Que o dia que eu fui assaltado Foi justamente o dia Que eu tava moscando Tá ligado? Eu sempre falo isso pro Jamal Falar Aquele dia que eu fui assaltado aqui Jamal Foi o dia que eu tava moscando Tá ligado? Então eu não percebi O cara chegando Mas em outras Quantas outras vezes Eu não tava de rolê com o Jamal Por algum canto Mano, uma vez a gente fez um rolê Tem até gravado Eu não sei se tem gravado No seu canal Ou é no canal do Negão No canal maior A gente fez um rolê Debaixo do viaduto Aqui do Nossa O viaduto de quem sai da radial Assim pra cair Nesse dia eu levei um facão Pelo amor de Deus Eu levei um facão Porque assim, mano Eu tinha um pico da hora ali Pra gente fazer umas filmagens e tal Gravar E eu sabia que os Nóia Tinha quebrado a parte de dentro do viaduto Pra ficar dentro É, mano Ali é mó gigante Tá ligado? Você olha por dentro assim Tem tipo um galpão assim Dentro do bagulho Aí eu falava pro Jamal Não, não tem uma pista Tem um bagulho que foi desativado aí Antigamente eu ia pra gente Viu um pico aí Já era Era mais striteiro Tá ligado? Aí, mano Eu vejo os Nóia saindo E eu falei pro Jamal assim Eu falei, mano Fica ligeiro, tá ligado? Porque os Nóia tá saindo ali Então a gente tem que Tá sempre ligeiro E é o seguinte O cara saiu Você cumprimenta o cara Mas você tem que cumprimentar o cara Na má intenção, mano Você tem que ser o cara do mal Você tem que ser o cara Que vai cumprimentar Então os Nóia Sai assim, ó De dentro do bagulho Ou chegava e entrava Fala, vê aí, irmão Firmeza? 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 Aí o cara Não, firmeza, irmão Firmeza, tá ligado? Mas sem moscar, mano O cara Teve uma vez que eu filmei Que a gente tava tirando um game Aqui na Avenida do Estado Eu filmei e ainda falei na câmera Falei, ó Aqueles dois malucos ali Vai tentar assaltar a gente Mas ele vai perceber agora Que nós estamos na má intenção Aí quando o maluco Veio chegando perto assim Tá ligado? Eu tava perto da manobra assim Eu catei o skate pelo truque assim Falei, irmão Suave? Oi, bom dia Bom dia, irmão Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia pra nós, mano Tá ligado? Continua aí, Jamal Pode continuar aí que é nós, fi Tá ligado? Mas é essa, mano Eu sempre falo isso Eu falo sempre isso pro Jamal Eu falo, Jamal O dia que nós foi assaltado Foi justamente o dia que eu tava moscando Nunca mais isso aconteceu Eu não falei que o Mano tentou me assaltar no Largo? Foi É Tá ligado? Virou o microfone pra você aí Que ele tá virado pra mim Não Só gira ele assim, ó Gira Nossa, foi aí o direito Gira ele Aí, aí, aí Não, calma aí Deixa eu contar essa daqui Só pra não perder o ênfase O ruim do centro é isso Você sai 9, 10 horas da noite É Bagulho parece, mano É surreal É ninguém na rua E um doido Ninguém na rua E um doido É isso mesmo Papo reto, é assim mesmo É isso mesmo Aí eu vim Eu fui ali no Largo Que aqui tem um bagulho chamado Que é Largo Que é uma rua que tem várias lojas, né Atrás de uma farmácia, mano Precisava comprar a solução pra lente Tinha esquecido em casa Achei lá em cima Drogazil, acho que foi Comprei a solução Mano, juro pro senhor Ali tem um ponto de táxi, né Tem a drogaria E aquele barzinho do lado Uhum Só tinha um pessoal no barzinho, mano Tipo assim Se você olhava pra frente no mercado Banco Aqueles lugares que estavam fechados Era só gente deitada no chão É Que a galera que dorme na rua ali Era só gente deitada no chão Praça Vazia Tipo, só pessoa vagando E parte do posto ali Tipo, só o posto, claro E é do nada E é do nada O bagulho tá cheio de gente E de repente É, pai, não tem ninguém De repente apaga Não tem mais ninguém Não, tanto que eu subi Ainda tinha uns pessoal, tá ligado Assim na rua Quando eu desci Não tinha ninguém Tanto que eu olhei pra trás A única coisa que tava acesa Era o barzinho Uhum Aí eu olhei pra trás O barzinho acedo Eu olhei pra frente Eu falei, cara Que é assustador, mano Não, é No açougue Na rua do açougue Na barão Na barão Pum, comecei a descer De lá de baixo Eu vejo um mano só, mano Aí eu falei, carai, mano Aqui é The Walking Dead, mano Aí o mano Vinha revirando o lixo, tá ligado? Vinha revirando Não, e ele não vem revirando o lixo assim, ó É, tipo Não, tem uns mano Que quando tá procurando latinha O que que ele faz? Ele bate no saco E ele tá com outro saco Ele não coloca latinha no bolso, cara É, ele tá com outro saco Ele tá com outro Ele tá com outro saco Exatamente Agora, quando o cara tá muito louco Ele procura parecer um cachorro É, mano E ele olha assim, ó E fica assim, ó Não Tá ligado? O melhor de tudo foi que Ele tá loucão e ele fica assim Ele tava revirando a cigale de lá de baixo Na hora que ele olhou pra mim de lá Porque Noé tem supervisão Noé, Noé tem supervisão Eu falo que essa droga O crack dá Tem que estudar melhor, mano Porque tem algum problema O crack dá supervisão O crack não deixa eles ficarem doentes Dificilmente você vê um Noé doente É, mano Noé não pega covid, mano Noé não fica doente Você não vê Noé gripado A única que eu mato tosizinho É que ele fala Caralho Cachaça de ontem foi foda É Quase que eu falei O crack também Você não vê Noé doente É louco o bagulho Firmeza E ele Na hora que ele me viu Ele atravessou a rua E voltou a mexer no lixo Mas aquela mexida mais Aí já falei Mano, esse mano Vai tentar me tomar Certeza E eu ainda tava arrumado, mano Não tava andando igual Noé Porque a gente costuma andar igual A gente costuma andar igual os Noé É, porque a gente já assistiu Da Alkidete que os caras pegam Pega o sangue do outro E joga no... É Pra você se disfarçar, tá ligado? Tipo isso Nós metemos essa daí pra se disfarçar E eu já piquei todo arrumadão Eu já falei Mano, esse mano vai me assaltar Eu tenho certeza Já desci como? Quando eu já acho que alguém vai me assaltar É desce com a mão fechada E mano, o queixo é aqui, ó É Na altura do queixo do cara Porque aí se o cara teitar alguma coisa Você já dá uma nele Na hora que eu passei do cara O cara revirando o lixo Na hora que eu passei Eu já ganhei a sombra dele aqui, ó Que ainda tava as luzes do banco ali Do Bradesco As luzes tava deixando ver sombra Só vi a sombra do cara fazendo isso daqui, ó Mano, é na hora que eu passei Foi automático Eu passei a sombra dele E fez isso daqui, ó Não calculei outra Já virei e falei E aí, maluco, tá suave? Aí ele olhou, tipo assim Falou, não, tá firmando Porque ele não espera isso Não, não Ele espera que você vai ficar, tipo É Por favor, ele puxa de você E sai correndo, tá ligado? Já virei e falei E aí, doidão, tá suave? Aí ele, não, não, não Peraí, se eu ver você pegando Alguma tiazinha aqui Ou alguém de noite Eu vou voltar com o meu pai Mas vai surrar a sua cara Ele, não, não Fica tranquilo Tô na minha aqui Só tô procurando coisa pra comer Seu alimento Coisa pra comer Coisa pra comer o caralho, mano Coisa pra comer o caralho Coisa pra comer o caralho, velho Já desci na hora que eu olhei pra trás Ele já tava subindo Ele já tava fazendo açougue já Lógico, é assim, mano Esse mano, mano Esses mano é batata É eles Você moscar Ele virar pra Exatamente, mano É moscar, mano Mano, as biqueiras Eu sempre falo isso, mano Assaltado com o Jamal Em frente ao bagulho da polícia Ali onde os caras guardam os carros Ali, tá ligado? Ali no parque Dom Pedro E eu olhei e falei assim Mano, eu não acredito Que eu não vi esses dois Porque se você Tanto que eu fui caçar os dois depois, mano Eu fui caçar os dois depois Não, aquele dia foi Deus, mano Tá ligado? Eu podia ter sido preso naquele dia Não, não Eu fui com ódio Eu fui com ódio Caçar os dois E falei, mano Nunca mais Falei pro Jamal Falei, eu juro pra você Que nunca mais isso vai acontecer Sabe pra que eu penso? Mano, aqui no Aqui na quebrada Aqui não, né Mas lá na quebrada Biqueira vende Mas Aqui nem se compara Mano, como que deve ser O bagulho aqui, mano Aqui é A noite deve ser surreal, né Aqui é atacado Aqui é atacado, velho Mano, a noite deve ser O glicério deve vender surreal Aqui é foda Aqui tem lugar Tem rua aqui, mano Que você tem três Uma do lado da outra E é Mano, não vence O bagulho não vence Ô, de manhã tinha uma Era glicério? É De manhã tinha uma lá Que eu falava Mano, a luz do tio falava Tipo, quando tocava meu pai Pro senhor já era normal Pra mim era normal E eu falava Caralho, pai Ali tem seis O bagulho tá funcionando Assim de manhã, mano Não, da hora que ali tem seis E se você subir três ruas Você dá de frente Com a delegacia Você subir três ruas Literalmente Um, dois, três Pum, delegacia E você olha assim, mano E é tudo geral, velho É o noia-noião É o cara que para de carrão É, mano, é vários Não, porque o que tá O que me leva a crer aqui Tem uns noia Que usa Parece que eu acho Que eles usam só de noite É Que eles tão dando um trampo de manhã Porque, tipo assim Tem o cara que é noia-noia Que tá lá só pra usar droga E tem um mano que ele quer dar um trampo Tá ligado? Ele dá, tipo Que nem aquele noia daqui Que ele não rouba É Ele tá sempre fazendo um bico Pra chegar de noite Ele extravasar no bagulho Tá ligado? Então, tipo assim Se de manhã dá esse movimento Mas de noite Ó quem sabe do que a gente tá falando aqui Ó, o Barbosa tá na live aqui, ó O Barbosa tá na live? Pessoal do podcast Para e troca ideia Quem não conhece Dá um salve lá Que esse podcast é do caralho É o Barbosa e o Felipe, mano Aqui o bagulho é sinistro Mano, eu fiquei pensando Eu falei, o Barbosa vai me chamar É porque o Barbosa não me segue no Instagram É que eu acho que na Vila, mano Na Vila não tem Na Vila não tem muito Não, o Barbosa Ô, cadê? Deixa eu ver se o Barbosa tá aqui Mas aí Na Vila não tem Na Vila não tem muito craqueiro Ô, Barbosa Você que tá aqui na live É o Barbosa, né? O Barbosa Quase sempre não é o Felipe, né? Ô, Barbosa Você que é rocam Já fez umas operações aqui Na Rua da Sorte Ali no Metalúrgico Na Cidade Tiradenta O Barbosa é Zona Norte, carai Não, mas às vezes Tem sempre aquela super operação Que o bagulho ficou louco O Barbosa é Norte Barbosa nem... Não, mas a gente deve saber De umas histórias de lá Porque lá tá foda com o moto, mano Lá no... As motos tá foda Esse final de semana Os moleque tava com as motos Lá descendo pra cima e pra baixo Lá desceu três carros Da polícia lá Daqui a pouco eu só vejo um Passou pelos três carros Assim que eu falei Cara, acho que quando o policial Pensou em olhar no retrovisor Que a nossa rua é apertada Acho que assim O policial falou assim Mano, deixa aí Porque tipo assim Até que eu manobre Até que eu manobre esse carro Tem que estacionar E aí tipo na... É, na nossa rua Tem lombada, mano Na nossa rua o cara tem que estacionar Tem que entrar no estacionamento Não, e tem lombada O policial falou Mano, aí eu vou na suspensão Tem lombada Eu vou na suspensão Chega no batalho Os caras falam que eu tava brincando Com a viatura Tem lombada, mano Mano, ele passou ele e uma mina Mas ele passou, mano Ele passou numa velocidade Foi na hora que você tava subindo? Eu tava... Eu tinha ido na padaria, tá ligado? Aí eu tô descendo a rua, mano Os três carros da polícia desceram assim Aí daqui a pouco subiu esse maluco Eu acho que ele subiu E deu de cara com os três Ah, ele deu, deu E não deu tempo dos caras Ou embicar o carro pra ele sair e tal Eu sei que ele passou Entre os carros da polícia E os carros estacionados Mas ele passou numa velô, velho Falei, caralho Essa moto tá boa, hein Essa moto tá em dia O motor O acelerador tá em dia, hein Não, lá na quebrada Tipo todo final do ano A gente tem a mania de... A gente também tem Eu não vou ser hipócrita, cara A gente tem a mania de desmontar a moto de umas partes O Barbosa vai ficar bravo agora Ele vai falar Você faz isso Depois você perde a moto E você vai ficar chorando Barbosa tem moto Você não faz isso não, né, Barbosa? Você não mete o louco também, né? É que tipo assim É que o Barbosa já é policial Pai de família É, se não ele faria tanto Ele faria, ele faria Ele faria Ele deve... Até hoje eu tenho na mente Que o Barbosa curte grau Mas ele só não posta Porque senão vai molhar Vai molhar pro lado dele Vai molhar Mas nós que curte grau Tipo assim O Felipe curte O Felipe é aquele velho novo Aquele velho O Felipe do jeito que ele dirige Ele curte Mas ele fala pra mim Que ele não curte Que ele curte, caralho Já viu o Felipe dirigindo? O Felipe dirigindo Os caras são loucos Esses dois são malucos O Felipe dirigindo é foda, mano Você que tem coragem De dar fundo nesses caras, mano O Felipe dirigindo é foda, mano Aí a gente tem mania De sacar a traseira da moto Porque fica da hora Fica da hora O Barbosa tá ligado Que fica da hora Mas aí, mano Você tem que rezar Pra não trobar nenhuma Como traz a traseira? Como tira a traseira da moto? Tipo, você saca tudo Placa, saca tudo assim Pra ela ficar só lisinha Assim, a traseira Por quê? Porque é da hora Nossa, que merda, né? Você tira o filtro Pra ela fazer aquele balão Eu só não tiro escapamento, Barbosa Deixa eu ver, deixa eu ver Eu não tiro escapamento, não Pra não encher o saco dos moradores, tá? Nessa hora o Barbosa tá olhando Falando que merda, viu, mano? Mano, a placa tava embaixo do banco E os passeios motociclísticos? Você participa também? Participei de todos que teve, pai Foi isso que eu parei Mano, eu tava num bonde Que tava mais... Ah, o Barbosa falando O sonho de todo Mike É trampar aí, ó Na rua da sorte, ó Sorte É trampar na sorte Eu não tenho coragem, tá ligado? Mas tem vários moleques Que tem coragem Tipo de... Parece que os moleques Chamam, pai Não sei se já aconteceu com o Barbosa De algum moleque De algum moleque chamar ele Falar, tipo, vem Porque tem uns moleques É assim, eles querem testar Pra ver se eles estão bons O Felipe, eu queria ver esse moleque Não O Felipe, eu queria ver O moleque olhar pro Felipe E falar assim Bora, Felipe Não, os moleques chamam Para ver se é foda mesmo Já te chamaram, Barbosa? Ouço se não é verdade essa história Os moleques, tipo, mano É louco esses moleques, pai Ele abre a sua cara e fala É você O Felipe, eu queria ver Ele sempre perde Sempre perde Sempre perde Sempre perde Mas ele... Felipe é sem remortes, mano Felipe gasta moto, velho Felipe é foda, mano Até o Barbosa falou No dia que eu entrevistei o Barbosa Ele falou Mano, o Felipe é outra pegada Não, aí eu peguei um bonde O Felipe é outro Peguei um bonde de moto Nós tava dando Tava dando uma volta Mano, tinha muita moto, pai Tinha muita moto Tava o pessoal do Barro Branco Do setor G Na hora que eu cheguei Eu passei por um que tinha umas 40 Sem exagero Mano, eu acho que Tinha umas 40 motos Tava no meio desse daí, mano Não tava não Que eu ainda fiquei olhando Deixa eu ver se eu acho que caí A não ser que tava de capacete Eu não percebi No metalúrgico? Não Eu tava ali, passou em frente A loja 100 Então, na loja 100 É, eu cheguei era uma Meio dia alguma coisa Do domingo Foi no domingo isso que eu tô falando No domingo Era uma meio dia e pouco Tá ligado? Ah, então o meu não foi Eu tava lá no Maia Andando skate lá no Maia Quando eu cheguei Mano, passou um monte, velho Mas não tava nem rápido Nem nada O pessoal tava tipo, mano Não, tá sem lei Não, parecia que eles Tavam fazendo a ronda É o Bolsonaro É o motocicleta do Bolsonaro É o motocicleta do Bolsonaro Eles tavam fazendo a ronda Mano, eram umas 40 motos, velho Não Mas sem acelerar Sem pressa Eu entrei nesse Eu entrei em um Do nada, mano Puta, tava dando uma volta Aí o Barbosa falou Que sempre tem um doido, ó Sempre tem um doido Pra convidar Não, o moleque literalmente Fala tipo um vão É quase que ele manda um vão Não, tem que Bora lá Bora lá Tira um racho Aí, firmeza Mano, eu tava passando Pra ir pra Castro Alves E eu vi Um barulhão em cima da Castro Alves Lá em cima Subi assim mais rápido Pra ver Na hora que eu vi um monte de Mano, era muita moto Mano, muita moto Aí eu falei Vamos me bicar junto, né mano Só se vive uma vez E nem conhece os caras Nem conheço, mano Nessas horas é igual skate Skate, skate Ninguém nem se conhece Ninguém se conhece Mas todo mundo tá junto Todo mundo gravando Do nada Alguém te grava Falou E aí, você já Mano, os vídeos rolando É muito louco A sintonia é a mesma 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 Teve uma hora que nós Fomos dar uma volta Ali nos testes Tá ligado que os testes Saiam ali na praça, né E eu acho que esses caras Mano, tinha cara com capacete Tinha cara com moto grande Moto pequena Moto gigantesca Não, é Na hora que eu passei Era muita moto Era muita moto Com placa, sem placa Moto de todo tipo Sem escapamento Com escapamento Mas os caras não estavam rápido Não Mano, os caras estavam tipo assim Vai, 30 por hora Não, mas legal que a maioria Tanto que eu ainda olhei E falei assim Que isso, é a Honda? Estão fazendo a Honda? Não, a maioria Estava sem capacete É, esse também E nós descendo os testes Assim, mano Umas 40 motos sem capacete Do nada Saindo de lá de dentro Do extra 3 rocam Mano, na hora que veio Aqueles 3 rocam Eu falei Fudeu, mano Se esse cara vai acelerar Pra cima de nós E todo mundo aqui Pra acelerar Alguém vai cair Tomara que não seja eu Com certeza Mano É igual os skatistas O bonde dos 40 Do jeito que eles estavam Eu acho que aumentou 10 por hora a velocidade E continuou Tipo, o sentido loja Assim, por isso que eu até falei Será que não era nós? Não, só que o meu Era no domingo Os 3 rocam Olhou e falou Ah, mano Nem vale a pena 40 Os caras nem quis acelerar Vamos com eles Agora é 43 Foram lá sentindo A sorte Lá metalúrgica E eu assim Mano, que porra é essa? Também, cara Os caras olhou e falaram Não, não há dessa O que acontece? Pensa como policial Barbosa Vê se eu tô errado Barbosa Pensa como policial É numa hora dessa Que você vai lá Mano, tem 40 moleques O bonde que eu vi Era uns 40 Sem exagero Era muita moto Sem exagero Era uns 40 Mano Eu consegui diferenciar lá Das motos que eu consegui ver 1.200 Tiger Eu consegui ver F800 Meiota Mano, a minha Eu tava até sentindo De 300 ali Tinha uns moleques de 160 Mas, tipo Tinha várias motos E eu falando Caralho, mano O desfile dos Playboy Tá na frente É, mano Que era muita moto grande E eles vão na frente É, eles vão na frente Eu acho que é os que tem carta Os que tem carta Vão na frente Eles tavam puxando mesmo Os que tem carta Puxam o bonde Que eles falam Não, eu tava andando Os caras que seguiu Eu tava andando Os caras me seguiram Tá ligado E aí, o que que acontece Eu acho Pensa como os três rocam Aí o cara vai E aí ele fala assim Para aí Quem é o que vai parar, mano É Se um Se um sair desembestado Ele derruba três Tá ligado Se um do meio Falar assim Não, não Eu tô sem carta Tô devendo Tô de saídinha Ele já derruba três Tá ligado E aí E se não derruba três E os da frente Resolve acelerar Aí na hora de sair na correria Não tá mais vendo Porque assim As 40 motos que eu vi Tavam do lado da outra Uma do lado da outra Mano, eles estavam devagar Por isso que eu zoei Falando Caralho, os caras tão fazendo ronda Tava Tá ligado Os caras tão fazendo ronda Daqui da vila Porque eles estavam devagar mesmo Tavam E aí você pensa assim Mano, devagar não vai ter acidente nenhum Agora você imagina Essas 40 motos falando assim Meu Deus, é um rocam Vou acelerar Não, fora que eles podem matar alguém Alguém, sei lá É, então nessa hora Nessa hora é mais lucro Pro rocam falar Mano, deixa aí Deixa aí Deixa aí, tá ligado No máximo É possível parar as 40 É, ó Aqui, aqui, ó O Barbosa falou Se tiver uma roubada Ela tá sempre lá no meio Ela não puxa Nem fica pra trás Não, não, não Ela tá lá Ela tá lá de quebradinha Ela tá no meio ali, ó Os que puxam Ô Barbosa Os que puxam Os que tem carta, né Os que tá com a moto certinha Não, depois os caras Fui sentido ganhando Os caras passou Ó, tá ligado Como a lotação É, porque é o caminho Da Paulistinha Isso, isso É o caminho da Paulistinha Aí eles seguiram tudo reto Aí eu falei, o que? Já peguei o caminho da roça Já, né, mano Lógico Peguei a pontezinha ali E ali ainda é quebradinha Ali duas viaturas Para todo mundo E vai pra onde? É Pro mato Subi Tá ligado? Ali não tem Não tem pra onde sair Ali é córrego ou mato Tem que escolher É o córrego ou mato Tá ligado? Ó quem tá aqui também Aqui, ó O Felps tá aqui também Aqui, ó O Barbosa falou Ó, se tiver uma roubada Ela tá sempre lá no meio Então é isso mesmo Quem puxa o bonde Pra rocã Não, deixa eu entrar Deixa eu entrar com um assunto Bom aqui também Falei desse assunto Hoje lá na minha live Lá Ó Adivinha Quem se separou? Ixi Chuta aí Você consegue adivinhar? Que influenciador famoso Se separou? Felipe Nelson Tá ligado? Felipe Neto Nossa Mano Eu sempre achei Que o Felipe Neto Camuflava Sempre achei Ah, mas eu já tinha visto Que era a gata Ele namora com a Mina E gata E é Mina ainda, né mano? Só que qual que foi a fita, mano? Ela é Mina, não Ela é Mina, Mina Ela é Mina, mano Origens Mas o senhor acha Que o Felipe Neto Curtiu outra coisa? Eu sempre achei, velho Eu sempre achei Que o Felipe Neto O negócio dele Não era esse Tá ligado? Eu sempre falo Saber, cara Eu não acompanho A vida de Felipe Neto E as poucas vezes Que eu vejo ele Ele tá camuflando Aí eu achei Que ele curtia outro bagulho Aí ele se separou da Mina E a discussão Foi essa aqui Na minha live hoje O Felipe Neto Se separou da Mina Num telefonema No dia de Natal Nossa E aí minha Mina Pô, mano Mas Felipe Neto Também foi cuzão, hein mano Pô, você se separar da Mina E a Mina já fez uma nota Aquela nota Que nem parece Que foi ela que escreveu Parece que já foi Foi o advogado Dizendo que eles tinham Comunhão de Comunhão de bens Não, como é o nome É Uma parada lá Que é como se você fosse casado Mas sem casar Tá ligado? Ou seja Logo mais à frente Aí veio Logo mais à frente Ele vai receber O oficial de justiça Aí eu tava falando assim Eu falando Mano, na moral É difícil eu tá do lado Do Felipe Neto Mas dessa vez Eu tô do lado dele Tá ligado? Eu acho que ele fez o certo Em se separar por telefone E as minas do canal Na hora que eu falei isso As falaram Não, porque ele tá errado Não tem que se separar Nossa, sua mãe falou um monte Sua mãe falou um monte Eu falei assim Mano, eu conheço mulher doida Eu conheço mulher doida Se ele conhece Se ele se separou Por telefone No dia de Natal É porque ele falou Não, eu não vou dar Essa notícia ao vivo Aí minha mina Não A Cleide falou assim Não, porque não sei o que Que não pode ser assim E blá, blá, blá E blá, blá, blá Tá errado Ele tinha que ter sido homem De ir lá falar com ela Eu falei Cleide, mano Eu conheço uma mina Eu conheço Quebrou meus óculos Na frente dos policiais Quebrou meus óculos Na frente dos policiais Hoje você não conheceu não Eu vou te contar Já que você não conhece Essa história eu não conheço Caramba Essa outra você conhece Eu conheço uma mina Que uma vez ela tretou Com o namorado dela Catou um caibro E quebrou a frente do carro Do namorado dela Você conhece essa mina? Trincou o parabrisa Você trincou o parabrisa Você conhece essa mina? Daí você já vai vendo Não Aí qual que foi a Agora todo mundo já se ligou De quem eu tô falando Porque assim Quando eu me separei Da mãe do Kaique A gente tretava direto Então tipo assim Mano Eu entendo o Felipe Neto Eu entendo o Felipe Se tivesse assim Eu não sei se é o caso Da mina dele De repente a mina dele Não é assim Tá ligado? De repente lógico Vamos andar aqui Tipo assim Não é porque eu tive Experiências com mulheres Malucas que também O Felipe Neto Também teve Não é o caso Da mina dele Mas quando eu vejo Alguém falar assim Mano Eu terminei com ela Por telefone Em pleno dia de Natal Eu não tendo a julgar Esse cara de cruzão Logo de cara Sei lá Porque ele pensou assim Mano Se eu esperar um dia depois Vai dar merda Vou aproveitar Que ela tá entre parentes Tá ligado? E o pessoal vai segurar ela lá E o pessoal vai segurar ela lá Tá ligado? Eu faria essa conta Então tipo assim Eu tendo a não julgar o cara Mas ó Eu me separei da mãe do Kaique Aí eu dei entrada na pensão Tipo assim Não pra eu receber a pensão Eu dei entrada na pensão Pra ela receber a pensão do Kaique Eu que fui E dei entrada Aí o que acontece? No dia da entrada O que que acontece? Como eu dei a entrada Eu tinha tipo assim Mano Eu tinha um Vamos dizer assim É como se eu tivesse largado na frente Então o meu advogado Que eu conheci literalmente na hora Advogado público Conheci na hora O advogado chegou e falou assim Ó mano Você Como foi você Você pode dar o lance Vamos dizer assim É tipo dizer quanto você Você pode dar o lance Tá ligado? Só tenho isso Você começa Eu só posso dar isso Eu quero dar Porque eu dei o que dei entrada Mais ou menos isso Tá ligado? Aí o juiz fala Você deu a entrada? Dei entrada Então Venceu Venceu Tá ligado? E aí ela ficou putaça comigo mano Porque até então Ela Ah porque eu vou isso Eu quero aquilo Eu quero aquilo outro Não sei o que Não sei o que lá Aí meu advogado só fala Mano O cara que eu conheci Literalmente na hora Eu nunca tinha visto aquele cara na vida O cara só falou assim Público Advogado público Advogado público Tá ligado? Então Ele que deu a entrada Ele falou Não engraçado foi ele Você deu a entrada na pensão mesmo? Aí eu falei Dei Tipo Tipo assim mano Não é comum Tá ligado? Não é o que rola aqui Tipo É sério Você deu a entrada mesmo? Você tava brincando Você deu a entrada mesmo? Eu falei Dei carai Aí ele falou Então demorou né mano Cada um Mas ele só mandou Cada um Cada um Cada um com suas manias Cada um com suas manias Aí ele só olhou pra advogada E a advogada dela Não que é isso É aquilo Tal Vamos ter que acordar assim Tal Não sei o que Aí meu advogado Advogada mulher? É Mano Mulher que tipo assim Já tomou uns títulos E tal Porque ela tava Também Ela se uniu pai Ela tava empolgada Ela se uniu A sua mãe Ela tava Aí ele encostou E só falou assim Então Ele que deu a entrada Na pensão Meretíssimo Então tipo Dá pra ver aqui A boa índole dele Entendeu? Eu falei Caralho Esse maluco é foda A verdade sua foi de chinelo? Foi Aí na primeira vez Eu não pude entrar De chinelo e bermuda Eu não sabia Caralho Te juro Eu tive que voltar em casa Que moleque Eu tive que voltar em casa Pra pôr uma calça Que moleque do caralho Tipo mano Sério mesmo Cara Qualquer um problema Do senhor Sei lá Vou adivinhar Que no fórum Não pode entrar Sem calça Caralho Eu não sabia Caralho Eu não sabia E o cara falou Mano Que você não pode entrar Assim não Eu falei Mas por que? Pega um pra lá Por que eu entro assim Em todo lugar? E aí o que acontece A sua mãe Ficou putaça comigo Ficou braba Ficou braba mesmo Aí tipo assim Mano Te juro Tinha dois policiais Tinha o meu advogado Tinha a advogada dela E tinha mais O segurança normal lá Tinha dois policiais Policiais PM Ela foi lá E meteu a mão Na minha cara Arrancou meu óculos E amassou E eu tipo assim Mano Eu entendo O Felipe Neto Te juro Caralho Eu tenho 21 anos Você não sabia Dessa história? Jura? Tá ligado? Te juro Ela puxou Ela quebrou Mano Eu saí do bagulho Sem óculos Tá ligado? E tipo assim Com ela Ela fez Olha aqui Que não Ela meteu o Scorpion Em mim Assim Tá ligado? Então eu entendo O Felipe Neto Pra caralho Não Nessa hora o juiz Não falou Ele ganhou? Não Não tinha juiz Eu já tinha ganho Eu já tinha ganho Ela ficou putaça Comigo Porque eu ganhei O bagulho Não Ganhei entre aspas Porque eu ia ter que pagar De qualquer jeito Mas tipo assim Tipo assim Quando ela quebrou O óculos do senhor Qual foi a reação Mano Eu fiquei em choque Tá ligado? Eu fiquei em choque Tá ligado? Eu fiquei em choque O senhor ficou parado Assim pai? Não Fiquei parado Olhei pra cara Do policial O policial Olhou pra minha cara Aí falou assim O policial Falou assim Você quer dar queixa? Porque ela tirou Meu óculos Amassou assim E foi passá-la Da advogada E eu olhei assim Falei E aí? E aí? Vocês não tão vendo isso não? Vocês não tão vendo? Falei desse jeito Aí o policial Olhou pra mim E falou assim Você quer fazer queixa? Se você quiser Você pode dar queixa Como quem diz assim Mano? Você pode dar queixa Não vai acontecer porra nenhuma Tipo assim Agradeça ela Não ter arrancado Seus olhos Tá ligado? A cara do policial Era essa Tipo assim Pra mim era normal Pra ele Tipo assim Só mais um Que perdeu os óculos Tá ligado? Só mais um A cara do policial Era justamente essa Imagina o Barbosa lá Põe Imagina o Barbosa O Barbosa vai falar assim Ah, você quer dar queixa Tipo Não, o Barbosa ia falar assim Ela chamou no grau Não Ela não chamou no grau Então não Não Mano, eu fiquei em choque Restou as lentes pelo menos? O policial Não, não restou nada Tipo, ela Mano, ela esbagaçou meu óculos Mas a lente Não tem como quebrar Não, ela Ela tipo Já era, mano Tá ligado? Pô, mas depois que a gente tira o óculos Se ela jogasse a lente no chão Você nem ia saber, né, mano? Não, o mais legal não é isso O mais legal é que, tipo assim Na hora de ir embora A gente pegou no mesmo ponto E eu tava de choque, tá ligado? Porque eu já não tava enxergando direito Eu já não tava enxergando direito Tá ligado? Mano Aí eu olhei assim Aí eu falei pro policial Eu falei, e aí? Aí o policial falou assim É, você quer dar queixa? Aí eu falei assim, ó Pensando bem Até que saiu barato Tá ligado? Pensando bem O policial O policial olhou com aquele pensamento Pô, você já ganhou, mano Pensando bem Policial, cara Você já ganhou Se ela arrancou seus óculos Foi você que ganhou Tipo assim Se ela saiu puta daqui Foi você que ganhou Então, tipo assim Aí eu olhei pro policial Mano, eu lembro até hoje disso, mano Deu pra olhar pra ele e falar assim Mano, pensando bem Até que saiu barato Tá ligado? Aí depois foi assim Por isso que eu tive que entrar na justiça Pra regularizar as visitas Porque eu ainda tive essa treta Esse homem saiu tão puta comigo Que eu tive que ainda regularizar Foi duas audiências Uma de visita E outra da pensão Ela foi na audiência de visita Foi, foi Você só tava de óculos? Tava, mas já fiquei Já tava já Tipo, a mesa tava assim Ele tava assim, né Eu já tava meio áco, filho Tanto que no dia No dia eu falei assim pro juiz Falei assim O juiz falou assim Você vai pegar ele a cada 15 dias Você vai ter que pegar as 9 da manhã Entregar Nas 9 do sábado E entregar acho que as 6 do domingo Acho que era isso Era isso mesmo Aí eu falei Tanto que quando ele começava o Faustão Eu tinha que ir embora Isso, aí eu falei pro juiz assim Falei, tá Mas e se eu chegar lá 9 horas da manhã E ele não estiver pronto? Ou ela não quiser me dar ele 9 horas? Ele falou assim Aí você pega e chama a polícia Porque a partir das 9 horas da manhã Ele é seu filho Entendeu? E ela pode ser presa por sequestro Falou na frente dela, assim Aí tipo assim Sua mãe baixou a bola pra caralho Acho que ela pensou assim Não, dessa vez ele vai ter que sair com o óculos Esse moleque encheu o saco também, né? É, esse moleque é chato pra caralho também Pode levar essa porra Acho que ela fez a conta Ela falou, não, acho que eu mereço também uma folga É só a cada 15 horas Eu pegava o Kaique, mano Final de semana assim Final de semana não Tá ligado? Eu acho que a mãe dele fez a conta Falou, não, também não Ninguém aguenta também Direto Tá ligado? Moleque do caralho Não, mas é... Do caralho não Porque sua mãe era crente Era Sua mãe diria esse moleque endemoniado Você vê esse moleque endemoniado Não Sua mãe não diria um moleque do caralho Como que foi no ponto? No ponto, quando você ia pegar o bozão Mano, no ponto eu tava em choque, velho Porque eu não tava... Eu tava sem óculos Você tava vendo ela? Tava, mano Mas tá assim, até certo ponto Eu sabia que tinha uma loira ali Eu tava... Tava me guiando pelo cabelo Que naquela época sua mãe ainda era loira Como que você pegou o ônibus, mano? Não, então o ônibus eu só conseguia ver Quando ele chegava em cima Então você vai dando sinal pra todos Tá ligado? Vai dando sinal Você dá sinal pra todos os buzão Aí quando ele chega em cima você falou Foi mal aí, irmão Eu tô sem óculos no... Não tô conseguindo ver direito Não, eu fiz um... O óculos demora três dias pra ser feito Naquela época, mano Demorava três dias Ah, hoje em dia é milhão Nessa época eu já tava no ferro velho já, mano Ih, foda-se Tive que... Não, o Isaac dirigia pra mim na época Já tava de boa e tal Mas aí é tranquilo, velho Não, aí no... Na outra audiência eu já tava aqui, rapaz Não, na outra audiência eu já tava Já tava Com aquelas cordinhas Tinha aquelas cordinhas de pôr no óculos Lembra eu tinha... Uma vez eu comprei pro Kaique Quando o Kaique era pequeno O Leão fala até hoje O Leão fala até hoje Vocês acham que você conhece o Kaique? Vocês não câmera o Kaique com cordinha no óculos? É, o Kaique quando era pequeno Eu demoro às vezes pra descer Aí ele tava tirando a cordinha do óculos, né? Ô, mano, bagulho de véia Cordinha no óculos Mano, cê é louco, velho Cê é louco Aí, mano, quando eu... Aí a gente falando sobre isso na live, mano Aí eu falei assim, mano Eu entendo o Felipe Neto, velho Mano, imagina isso Você terminar com uma mina por telefone No dia de Natal Você podia ter esperado até o dia 26 Aí você falou assim Não, cê é louco Dia 26 ela vai tá sozinha Sozinha ela bate aqui Não, pelo menos no dia 20, no Natal Ela tá com a família Ela não vai sair correndo do nada da festa Tá ligado? Eu entendo o Felipe Neto, cara Não, e agora ele tá fudido Porque assim, ela vai meter que eles moravam junto Nossa, violência psicológica Arrimo Vai meter um violento Ah, Lola, sempre tem uns bagulho desses Sempre tem Não, e a carta aqui O recado que ela escreveu também É um recado meio coisa de advogado Uma linguagem meio de advogado O Felipe Neto ainda mandou a assessoria de imprensa dele responder Tá ligado? Mandou a assessoria de imprensa É porque o bagulho foi muito feio, mano E aí ele falou Não, cê é louco Acho que ele pensou assim Não vou me encontrar com ela A situação foi feia também, mano Foi o bagulho, foi feio, velho E eu entendo ele, mano Eu entendo pra caralho, velho Ela meteu que não morrer Eu entendo pra caralho Eu já vi umas mulheres louconas, mano Eu já vi, velho Eu já peguei, velho Sua mãe não foi a primeira doida da minha vida, não Eu já tive umas doidas mais doidas que sua mãe, velho Que eu olho assim hoje em dia Eu falo, meu Deus, velho Como é que eu... Eu já vi mulher louca também, mano Já, mano Na nossa rua já teve vários Teve um... Ô, na nossa rua, o que mais tem, velho? A nossa rua, mano Você pode ser bandido Você pode ser bandido, amigo Aqueles que arrancam a cabeça, velho É, mas vai à rua Tem uma hora que você encontra uma louca, mano Você encontra uma louca mais louca que você, mano É, mano Na nossa rua nós já não Vou te falar Na nossa rua tem umas mulheres doidonas, velho Periferia é foda Periferia só tem maluco nessa porra Periferia só tem maluco Uma vez eu tava descendo a rua lá, mano Uma vez eu tava descendo a rua lá A mulher foi buscar o marido lá no Joca, mano Mano, seis horas da manhã A mulher subiu com esse maluco Tomando tapa até umas horas Nossa Tá ligado? Eu olhei assim Não, e se você for colocar a conta As meninas que mais batem As meninas que mais batem As meninas que mais batem Mano, eu vi um maluco entrando pro prédio do Vitor Apanhando aqui só a porra E tipo assim Ele tá com aquela cara Porque ele tava bebendo É Mas ele tava com aquela cara de Caralho, apanhei, mas o rolo Ele tava foda É, esse mano também Calma aí, cara Esse mano não subiu puto Ele subiu caralho, mano Eu apoiei, mas valeu E ele, o maluco E o maluco acho que virou a noite no carteado ali Com o pessoal Porque, mano Sabe o que é engraçado? O bar do Joca Não é um bar de putaria Não É um bar de família, velho É É um bar de família Tipo assim, quando eles fazem as festas lá do time Do time lá da rua Mano, é família Esses dias os caras fizeram a festa Que eles alugaram até os bagulho pra criança Pula, pula E os bagulho, tá ligado? Tipo assim, é bonito o bagulho Chama o pessoal pra fazer um pagode E assam a carne e tal Mano, é isso, mano É um bar de família Não é um bar de putaria E eu acho que ele virou O cara, sei lá Virou a noite jogando carta Porque não tinha um barulho Não tinha um Não tava rolando um fluxo, tá ligado? E a mulher chegou e subiu O cara no tapa, velho Aí o cara, caralho, mano Não, e o cara, tipo Ah, o quê? Não, e o cara tava assim, mano E o cara, tipo E, mano, ela dava Ó, a mulher tinha a mão pesada, velho Ela dava uns tapões Sabe aquele tapão que faz Plam? Sim Tá ligado? Parecia um bumbo Parecia um bumbo de bateria Às costas do cara E ele subia na rua Tipo assim, mano Tô bêbado Nem tô sentindo Tipo Felipe Neto Se você tiver vendo esse corte aí, ó Tamo com você, irmão Tamo do seu lado aí Eu já Não, tamo não Eu achei que ele foi cuzão pra caralho Ah, não foi, mano Ah, a mina dele é malgata E ela não tem cara de maluca, mano Hoje em dia A mina dele não tem cara A minha mãe tem cara de doida Tipo assim, ela é bonita pra caralho Mas ela tem cara de quem Vai te dar um Um bufetão na cara Se você chamar ela de gostosa, tá ligado? Sua mãe tem cara de maluca mesmo Mas, tipo assim Daniele também Daniele, se você tiver vendo Daniele, você é meio louca também São mulheres bonitas Daniele é bonita Mas a Daniele tem uma cara de maluca Da porra também, mano Tipo, mano, você sabe que aquela mulher Vai te virar um socão na cara Sem dó nem A Daniele A Daniele vai virar o soco E ainda vai te cobrar uns bagulho antigo A Daniele é dessas Passa pra ela esse corte Eu quero que ela veja Enquanto ela tiver te batendo Ela vai estar jogando na sua cara A Daniele ainda vai te jogar na cara Um bagulho Às vezes que ela te ajudou É, mano E ela vai surrar a sua cara Tipo, esmurrar você, mano A Daniele é foda, mano E a mina do Felipe Neto Não tem essa cara, mano Será, mano? Não tem Sei não, essas minas bonitas É tudo louca, velho Não tem não Minas bonitas é foda Quem não é maluco É mina feia, mano Porque ele falou no Natal É lancado, mano Não, no Natal, pai Você estragou no Natal Mas e o medo E o medo você faz Caralho, pai, mano No Natal, mano Porra, você podia ter terminado antes No Natal Por telefone Você ia acabar com a mina Eu acho que ele terminou E falou assim Mano, você é louco Não vou ficar mais um dia com essa mina Será que ele levou o Magaia E o Guilherme É nada, é nada, é nada Ele acha que ele pensou assim Mano, algum bagulho vai acontecer Ele foi numa cigana A cigana A cigana O Lucas falou pra ele O Lucas Ele foi numa cigana O Lucas falou Ih, terminou pro telefone Você é louco O Lucas que deu essa ideia Falou, mano Já finaliza o bagulho por telefone É, eu sei como foi Manda um SMS aí SMS não Manda um direct pra ela aí Imagina a ligação É, a ligação é foda Alô, oi, tudo bom? É Felipão aqui, ó Então Meu nome é Tchau Não, ela deve ter mandado Você não vai vir pra ceia? É, não, não Eu não vou vir nunca mais Não vou vir nunca mais Ela, você vai se matar? Não, não Acabou, mano Acabou Vive sua vida aí na boa Tá ligado? Deixar nós aqui Deixar nós aqui Será que estragou, fi? Não sei O que, ela ainda foi pra balada? Aquela nota Aquela nota de advogado Que ela colocou Eu falei, mano Aquela ali O bolso O meu bolso doeu Imagina o do Felipe Neto Mas será que ela ganha, pai? Ganha, mano Pior que ganha Ele é milionário, pai Ele tem o melhor advogado Se ela entrar no bagulho Vai ser tipo casado Ganha, mano Pior que ganha Mas não foi casado, mano Mas não tem boi, mano Os caras contam com união estável, velho Sem dó Se eu não me engano Passou de dois anos Tá vivendo junto com a mina É um abraço Se você for o arrimo de casa, mano A mina ganha Vai falar que Dividiu os bagulho com você Se ela entrar na justiça contra ele Ela ganha, mano E olha Se eu te falar, viu? Ela ganha Vai pelar o menino, velho Vai pelar o menino A pergunta é Quando ele chegar Quando ele chegar E os caras falarem pra ele Igual os policiais falaram pra mim E aí? Quer fazer um boletim e tal? Ele vai falar Mano, saiu barato Saiu Vai perder metade da fortuna E vai falar Ela só levou a casa na praia Saiu barato Ela só levou a casa na praia A gente só perdeu a mansão A gente só perdeu a mansão em Acapulco Mano, só mansão Graças a Deus Graças a Deus Foi só mansão Felipão Tô contigo, hein Felipão Na moral Nessa vez Normalmente eu não tô contigo não Mas nessa Eu conheço umas mulheres aí Que mano Eu no lugar do Felipe Teria feito isso também Teria feito isso também Teria falado Mano, eu conheço uma Que eu falei Eu olhei pra cara dela Eu falei Nunca mais eu quero olhar Pra tua cara, velho E virei as costas E fui embora Porque eu falei Que você é louco, mano Mano, ela quebrou Óculos do senhor Quebrou meu óculos Tá amarrado Pessoal, vamos encerrar Essa live por aqui Quero agradecer Todo mundo que consultou Com a gente aí Pedir pra vocês Aí Vai ver a lente, pai Não, com tudo Além que você quebrou a armação Já era a lente, carai Quebrou a armação é um abraço pra lente A lente é pra armação Não é o contrário Não é a armação Que é feita pra lente A lente é que é feita pra armação Caralho Eu ficava tentando Imaginar essa cena O advogado do senhor fez o que? Não, meu advogado Tipo assim Tipo Meu advogado era Ah, mais uma terça-feira, né Tipo Mais uma terça Acho que ele nem falou Que é processário Os advogados também Os policial também Os policial tava com a cara De tipo, normal Tá ligado? Tipo Nada aconteceu Só mais uma Que arrancou um óculos Não, o policial com a cara assim Mano, você tá no look Você tá com os dois olhos Você tá perto de reclamar, carai Tá ligado? Você tá respirando Você tá respirando Cala a boca Você tá respirando, mano Tá ligado? Não esquece de curtir Compartilhar esse vídeo Se inscreve no canal Se você não é inscrito É nóis É nóis Tamo junto